A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão e a receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do Projeto de Lei nº 5.405, de 2018, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2016-2019 para o exercício 2019, encerrando o processo de discussão participativa do Plano nesta Casa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Gostaria de convidar para compor aqui a nossa mesa César Cristiano de Lima, secretário adjunto, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. José Afonso Bicalho, secretário da Fazenda. Matheus Simões, coordenador da Comissão de Transição do Governo. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas. agradecer a participação nesta audiência final para receber as propostas. agradecer àqueles que participaram durante todo o processo, desde a semana passada até hoje. a presença dos companheiros aqui, do deputado André. André Quintão está muito feliz, você que viu esse processo nascer. E nós estamos hoje na 16ª edição, no 15º ano desse processo. Então, eu que tenho a felicidade agora de estar presidindo essa comissão, estou muito feliz com esse processo. Nesses dias, André, eu estive nas salas, onde estavam os grupos, estava tendo a discussão, visitei um por um. Tem aqui agora, que me dão o número de participantes, 349 participantes. Neste ano, nós não fomos ao interior devido ao processo eleitoral, que com certeza ir até onde as pessoas estão, nas regiões, enriquece muito mais esse processo. Não vejo outra saída. E parabenizar a Assembleia Legislativa por ter sido pioneira no Estado, por ser pioneira no país desse processo. Agora há pouco, o companheiro me perguntava sobre isso. Eu diria que nós temos que levar isso para os outros Estados, André. Levar essa ideia, discutir isso nas câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados, porque é um processo de chamar as pessoas para participar, em todos os momentos, mas principalmente nos momentos de crise, de dificuldade, as pessoas sabem onde colocar os recursos mais, com certeza, mais do que nós. Eu gostaria, eu estou vendo aqui presente, gostaria de convidar para compor a mesa conosco aqui, o deputado federal eleito, o Vilso da Fetaeng, por gentileza, Vilso. Então, nos faz essa honra de compor a mesa aqui conosco. Passo a palavra agora ao deputado André, então, para as suas considerações iniciais. Bem, gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vou ser muito breve, até para a gente poder ouvir os relatos dos grupos de trabalho, mas cumprimentando o doutor Jean, o presidente da Comissão de Participação Popular, César, nosso colega de governo, do planejamento, cumprimentar também o Wilson, deputado federal eleito agora, e o vereador Matheus Simões, que inicia também os trabalhos agora na coordenação da Comissão de Transição para o Próximo Governo. Cumprimentar os representantes da sociedade civil, governamentais, toda a equipe técnica da Assembleia. Dr. Jean mencionou, em 2003, nós iniciamos um processo inovador aqui na Assembleia, junto com o governo, de participação popular no ciclo orçamentário, particularmente na discussão do plano plurianual, mas com impacto na lei orçamentária, é óbvio, e depois com as sucessivas revisões. Revisões essas, doutor Jean, que foram oriundas de uma emenda popular apresentada em 2003, a partir daquele momento que nós começamos a ter as sucessivas revisões. Então, é um instrumento importante de gestão, que sofreu aperfeiçoamentos ano a ano, a própria Assembleia Legislativa avançou muito, com muitas readaptações internas no seu funcionamento, e muita coisa que saiu da Comissão de Participação Popular, hoje é política pública, eu sempre menciono, o cofinanciamento do Sistema Único da Assistência Social. O primeiro financiamento da assistência universal por parte do governo do Estado foi resultado de uma emenda da Comissão de Participação Popular. Óbvio que depois isso avançou, veio a lei estadual dos SUAS, então, é bom a gente citar esses exemplos, porque, muitas vezes, as pessoas ou não têm conhecimento, ou não valorizam, o Vilso mesmo, que é da reforma da área de agricultura familiar, muitas coisas também foram incorporadas nas legislações, a partir aqui da Comissão, na área da cultura, muita coisa concreta, objetivos, os festivais, festival Bucuriarte, festival, muita coisa na área de esporte indígena, cultura indígena, então, o maior fiador desse processo é exatamente a sociedade civil. Então, eu espero que, mais uma vez, as propostas sejam devidamente analisadas pela Comissão de Participação Popular, lógico, também reconhecendo o momento que o Estado está passando, do ponto de vista financeiro, mas sempre também valorizando a participação popular. Aproveito aqui também, não podia deixar de cumprimentar, às vezes, assessoras da Comissão de Participação Popular, que acompanharam todo... Estou vendo ali a Luísa, que foi assessora, a Celise, deputada Celise, foi a primeira assessora da Comissão de Participação Popular, a Alessandra também, hoje é a Andressa, que acompanha, e também todos os... Em nome delas, cumprimentar todos os funcionários e funcionárias da Assembleia Legislativa. É um empenho intersetorial aqui interno, A Assembleia tem uma equipe muito competente, e é por isso que o processo continua e chega ao 15º ano, assim como o Parlamento Jovem chegou também à sua 15ª edição, porque a Assembleia é uma instituição que tem um corpo técnico também muito dedicado, que nos auxilia em tudo. Então, parabéns, viu, Jean, a você, a equipe da Assembleia, e, principalmente, a sociedade civil e também ao governo que valorizaram esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André. Passo agora a fala a César Cristiano Lima, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a mesa, a figura do deputado Jean. Um grande incentivador aí da participação, que nos acompanhou nesses quatro anos, junto com demais deputados aqui da Assembleia Legislativa. Mas eu quero aproveitar os minutinhos que iniciam essa sessão para dizer que a participação popular é quase uma insistência num momento tão dramático como vive hoje o nosso país, e, em particular, o Estado de Minas. Penso que esses 15 anos de participação e um certo protagonismo da Assembleia Legislativa de Minas desde 2003, ele nunca teve o mesmo passo sob o ponto de vista do Poder Executivo. periodicamente alguns soluços de participação, mas nunca como uma política efetiva, perene, de uma prática que ela necessariamente deve ser uma prática vinculada às boas práticas e à melhor política que se pode praticar. Eu penso que, encerrando esse ano e encerrando esse mandato, nós tivemos uma experiência conjunta com a Assembleia Legislativa através dos territórios de desenvolvimento, são 17 territórios de Minas, dos fóruns regionais de governo, e aqui da participação das revisões das comissões aqui da Assembleia Legislativa. Acho que poderíamos ter avançado mais, mas a política e o dia a dia, o cotidiano do Executivo, ele sempre é atropelado pela realidade, e com o nosso governo não foi diferente. E nós tivemos uma sucessão de eventos de 2015, 2016, 2017, 2018, talvez um período onde o volume de eventos e de turbulências não só na política estadual como na política brasileira, obrigou permanentemente o governo a estar se recolocando no dia a dia em relação às políticas públicas. Mas a participação popular, e aqui eu tenho dois colegas, chamo de colegas, porque neste movimento da discussão e da prática da participação sempre estiveram conosco, em especial eu estou citando o André Quintão e o deputado Jean, que rodaram o Estado diversas vezes acompanhando as discussões que nós fizemos nos 17 territórios de desenvolvimento, em milhares de reuniões, nos microterritórios e nos territórios. E um fato também inédito, Jean, que eu gostaria de, nesses minutinhos, relatar, é que pela primeira vez na história de Minas, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o PMDI, que veio para a Assembleia e foi aprovado aqui, ele traz em seu anexo 3 todas as demandas e o diagnóstico que nós, e eu falo nós porque a Assembleia Legislativa de Minas foi uma grande parceira, nós incorporamos ao PMDI todas as reivindicações e o diagnóstico que nós fizemos nos 17 territórios de desenvolvimento em Minas. E o PMDI, pela primeira vez também em Minas, foi feito numa discussão com o corpo técnico do governo, por sinal que eu gostaria de fazer aqui uma homenagem a centenas de servidores que mostraram muita qualidade, que muitas vezes é esquecida e não é considerada pelos que não estão no dia a dia das políticas públicas e da gestão pública, nós conseguimos fazer um documento que trouxe uma certa fidelidade de um conhecimento sobre Minas Gerais nas suas grandes dificuldades e nas suas variedades territoriais, sejam elas culturais, econômicas, populacionais, enfim. Então, Jean, finalizando, eu penso que encerrando este mandato de quatro anos, a participação com todos os defeitos, os problemas, o cansaço que ela acarreta, e foi uma política permanente nesses quatro anos, e se tem alguma coisa que nós, e aí eu incorporo esse plural, porque a Assembleia foi uma parceira, e esses 15 anos desta prática, ela foi incorporada na nossa realidade, se tem uma coisa que nós vamos deixar de importante neste mandato, foi ter levado ao interior, e aos 17 territórios de desenvolvimento de Minas Gerais, o conhecimento, não só da realidade de Minas, e aí uma mão dupla, nós aprendemos muito, e também discutimos muito, mas penso que pela primeira vez no Estado, nós discutimos com milhares de lideranças no interior do Estado a realidade de Minas Gerais, coisa que, a meu ver, e eu acompanho a política em Minas há 45 anos, e dela participo também neste mesmo tempo, nunca, no meu caso, sou um técnico, sempre trabalhei nisso, tinha a menor noção da realidade de Minas Gerais. principalmente das finanças públicas, das políticas públicas, e nós conseguimos levar isso com todas as dificuldades para o conhecimento da população mineira nos 17 territórios. E isso é um dado muito importante, porque incorpora essa prática aqui da participação. E eu finalizo dizendo que espero muito, principalmente os deputados que se alinham à participação popular como a mais importante das políticas públicas, que isso permaneça para o futuro. Muito obrigado pelo convite e pela participação. Muito obrigado, César. Passo agora para as suas considerações ao deputado federal eleito, vice-da-FETAIM. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da comissão, doutor Jean, deputado estadual reeleito, doutor Jean, que tivemos oportunidade, fizemos dobradinha em alguns municípios de Minas Gerais, principalmente do Vário de Equitinhonha, o deputado Antré Quintão, César, Cristiano, aqui, representando a Secretaria de Planejamento, e Matheus Simões, que está na comissão de transição do governo, e a cada um e cada uma, sociedade civil organizada. Olha, essa questão, para mim, do PPAG, participação popular, isso é um processo muito importante na democracia. eu espero que os governos que estão aí assumindo a partir do ano que vem respeitem a vontade, o anseio da sociedade mineira, do campo e da cidade. Então, nós temos feito um exercício muito grande e, evidentemente, a partir de fevereiro do ano que vem, eu terei uma vida nova para alguém que vem da agricultura familiar, teremos muito desafio naquela casa, lá no Congresso Nacional, e fiquei durante alguns anos, estamos ainda na presidência da FETAENG, uma federação que completou agora 50 anos e que tem contribuído muito em tudo aquilo que é para avançar, para melhorar e para ajudar que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna e mais igualitária. Sabe, doutor Jean? Então, a gente conquistar, reconquistar no Brasil a redemocratização não foi fácil. Digo isso que nós tivemos que ir para a rua. Apanhamos, fomos presos e estamos aqui. Nós não queremos mais retrocesso. Então, eu espero que o novo governo de Minas, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, em 2019, não feche o diálogo com a sociedade civil organizada do campo e da cidade. E serei, pretendo, fazer a diferença, porque estou chegando a uma casa que terei e teremos muita dificuldade, mas entraremos de cabeça erguida, porque nós fomos eleitos democraticamente, com voto consciente, transparente, e a gente mostrou que isso é possível. O processo da construção do Brasil, ele está em andamento. Essa, o Parlamento Mineiro, casa essa, doutor Jean, que eu não consegui chegar, ficando aqui, o André lembra disso, primeiro suplente deputado estadual, por apenas 200 votos, mas hoje, eu não sei se, por cargas d'água, a gente consegue um trabalhador rural, um homem do campo, que não teve oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, chegar no Congresso Nacional para defender o nosso povo do campo, defender a política pública, defender o nosso povo de Minas, defender saúde, defender educação, e, por que não, defender o nosso Brasil, porque nós queremos um Brasil andando para frente. Então, a Comissão de Participação Popular, ela é importantíssima, quando o Parlamento dá oportunidade para a comunidade, para a população, dialogar, mostrar, apresentar as suas reivindicações. Quero, então, eu termino por aqui, agradecendo, e vamos estar em sintonia do Congresso, naquilo, tudo que for de bem, com o nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Jean. Eu vim só para participar, você esteve lá, dando a honra, com a sua presença lá no nosso Conselho Político da FETAM, mas nós estamos aqui, inclusive o Guilherme, que é assessor de política agrícola, é nosso relator, mas agradecer e dizer para todos e todas, nós não vamos desistir de Minas Gerais e nós não vamos desistir do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Eu vou passar agora a fala a Matheus Simões, coordenador da Comissão de Transição do Governo. Lhe agradecer, Matheus, sua presença aqui, ela não simplesmente é simbólica, mas muito significativa, viu? Você que é servidor dessa casa, muito prazeroso, muita felicidade de receber aqui hoje. e estar alguém do governo que irá iniciar aqui em janeiro, no estado de Minas Gerais, estar presente aqui para, de uma maneira simbólica, receber também junto conosco aqui, é muito importante para todos nós, para essa casa e para as pessoas também, o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Jean. Pelo convite, especialmente, em nome do governador eleito Romeu Zema, eu gostaria de reafirmar o compromisso do governo que se iniciará em janeiro no diálogo constante com a sociedade e no reconhecimento da importância das comissões de participação popular na formação do que é o PPAG e do que é a execução orçamentária. Quando disse ao governador que viria representá-lo nessa reunião de hoje, e já esclareço que eu fiz questão de vir, apesar de a pessoa mais importante da transição para acompanhar a reunião de hoje, ser Vitor Bechó, que é o responsável na transição pelo diagnóstico de todas as políticas em execução, por isso, inclusive, vou pedir ao senhor, depois da minha fala, a autorização de trocar com ele a posição na mesa, mas o governador me pediu que trouxesse duas mensagens, e aí agradeço ao trabalho que vem sendo desenvolvido por essa comissão pelo senhor, pelo deputado André Quintão, e já cumprimento o subsecretário e o deputado Wilson, dizendo que o governador me relatava, então, no momento que eu disse para ele que viria, que ele leu há alguns meses atrás sobre uma experiência realizada no Reino Unido, em que resolveram questionar a população de cinco condados sobre como eles utilizariam as verbas orçamentárias se a eles fosse dada a administração do recurso, e se surpreenderam profundamente com o fato de que, em apenas 20% das hipóteses, a escolha da população coincidia com a decisão governamental de investimento, o que nos mostra a importância de ter um diálogo constante, porque, muitas vezes, o governo, acreditando utilizar os recursos da melhor forma, acaba não atendendo o anseio daqueles que estão na ponta da prestação de serviço finalística. Claro que o subsecretário disse bem, as limitações orçamentárias para o próximo exercício são tremendas, mas isso não colocará em risco, de forma alguma, o acompanhamento e a execução daquilo que foi apontado e que vem a ser incorporado no relatório final da comissão. Eu gostaria apenas de dizer, deputados, que a comissão de transição que se inicia amanhã terá um dos seus braços voltado especialmente ao diagnóstico das políticas públicas em andamento e um dos indicadores que a equipe coordenada pelo Vitor Vecho e a Fundação Dom Cabral têm o dever de nos trazer é exatamente a aderência popular à política executada, independentemente dela ter derivado de uma sugestão popular ou não, para que a gente consiga ter, ao longo do tempo, um aperfeiçoamento dessa interface, para que a gente tenha cada vez mais um Estado que dialogue e entregue aquilo que a pessoa acredita. E a Assembleia é a referência nacional nesse processo de diálogo. Portanto, para mim, como servidor da Casa, procurador da Casa, é um orgulho ser parte de um corpo técnico capacitado como o nosso, mas é também um orgulho saber que o corpo político dessa Casa vem na dianteira do que é a condução do processo legislativo democrático ao longo de já várias décadas. Muito obrigado, deputados. Muito obrigado, Matheus. Gostaria de convidar, Matheus, pode permanecer aí conosco também, convidar o Vitor para compor a mesa aqui conosco e já passar, Vitor, aqui a fala para as suas considerações também. Boa noite. Boa noite, doutor Jean. Boa noite, deputado federal, subsecretário, deputado André Quintão. É um prazer poder ajudar o Estado. Eu que fiz toda a minha carreira na iniciativa privada, trabalhando esse tempo inteiro com projetos. Então, a ideia é poder contribuir, trazer essa minha experiência em conjunto com a Dom Cabral, que é uma entidade orgulho de Minas Gerais por toda a contribuição na educação que eles trazem para a gente, de poder fazer esse diagnóstico o melhor possível, trazer essa aderência que o Matheus comentou, quais os projetos, quais programas previstos têm maior aderência, conseguem ajudar, trazer benefício para o cidadão. Então, essa é a ideia que a gente vai fazer um trabalho complexo, bem importante, para ser feito nesse curto espaço de tempo, mas que a gente vai... A ideia é garantir que os próximos secretários, os próximos membros do governo, do executivo, tenham um conhecimento bastante consistente do que são os desafios e quais os projetos vêm pela frente. Muito obrigado, Vitor. Eu peço a todos que permaneçam aqui conosco. Vamos dar início agora aos nossos trabalhos aqui, recebendo as propostas dos grupos. Eu convido aqui o primeiro grupo no eixo da educação e cultura, o relator Diego Severino Rossi de Oliveira. Pode subir a Lídia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Como já foi dito, meu nome é Diego, eu estava no grupo da educação, atualmente eu trabalho no Diese, dentro do Sindicato de Educação do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de agradecer ao deputado Dian, deputado da Quintão, ao deputado eleito Wilson da Fetaeng, no qual já trabalhamos juntos no Conselho do CAI, ao César Cristiano da CEPLAG, Matheus Simões, e ao Vitor, que estão na campanha do... na coordenação de transição da campanha do novo governador. No nosso tema, educação, do eixo cultura e educação, foi debatido no dia 31 de outubro de 2018. O grupo de trabalho composto por 30 pessoas identificou quatro áreas de interesse que conformaram os subgrupos, alfabetização de idosos, infraestrutura e qualidade, educação do campo e escolas de família agrícola. Como resultado das discussões dos subgrupos, foram apresentadas sugestões de alterações do PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. Educação para a juventude, educação do campo indígena e quilombola, garantia dos direitos humanos, diversidade e inclusão social, Brasil alfabetizado, cooperação estados e municípios na área educacional, escolas sustentáveis, valorização e formação dos profissionais da educação, educação integral e integrada e apoio à administração pública. As principais intervenções sugeridas pelo subgrupo foram criar ação destinada à alfabetização de idosos, ampliar as metas físicas e financeiras da ação 4341, que é o atendimento às escolas de família agrícola, com vistos a assegurar a transferência de recursos por aluno, alterar as descrições, as finalidades de diversas ações e objetivos de programa para a reafirmação do direito da educação pública e gratuita. Aí que eu vou fazer só uma consideração, que a questão da reafirmação da educação ser pública e gratuita vai no sentido de evitar uma mercantilização da educação no Estado que tentaram várias vezes. A gente quer evitar que isso aconteça. Continuando. E criar ação destinada ao fomento das atividades de cursinhos comunitários de formação de jovens de baixa renda para acesso ao ensino superior. Eu queria também não incluir uma nova ação, nada, é uma questão que foi discutida no grupo, que, quando falamos das questões que a gente sugeriu a alteração do que estava descrito da finalidade dos programas, em algumas delas a gente estava reafirmando, principalmente no que se diz a respeito à valorização dos trabalhadores de educação, a inclusão do artigo, a referência ao artigo 201A da Constituição Federal, no qual garante o piso dos trabalhadores de educação aqui no Estado de Minas Gerais, que isso não continha no PPAG que foi feito em 2016, devido porque a aprovação dessa emenda constitucional foi feita esse ano. Então, para reafirmar, garantir que tem um piso, o piso foi feito, começou a ser pago e não está sendo pago mais da forma como deveria, como prevê a lei, e agora tem a Constituição que garante esse pagamento. Com relação também à questão das infraestruturas das escolas, para todo tipo de reforma, construção de novas escolas, a gente também sugeriu que respeitasse o curso aluno na qualidade inicial, que tem todos os parâmetros referentes a uma escola de qualidade, como deve ser construída, o que deve conter, então que o Estado observe isso, que o novo governo também preste atenção a esse detalhe. E um pouco em relação ao transporte escolar, que a gente sabe da dificuldade, do problema que teve no repasse de recursos do governo estadual para os municípios, a gente sugeriu também que fosse retomado uma parceria que tinha sido feita com o governo do Estado, com o FMG e com o FNDE, que fala sobre o georreferenciamento do transporte escolar. O que seria isso? Seria uma força de baratear o custo e saber exatamente o custo do transporte escolar e baratear, gerando uma economia para o Estado e um melhor transporte para as crianças, para as adolescentes, porque não tem que ficar dando voltas e voltas e fazer um trajeto de menor distância. E, por último, aqui seria uma sugestão que o novo governo respeite todo esse processo, como já foi dito aqui pelo doutor Wilson e pelos representantes do novo governo, que vão tentar respeitar. A gente quer que respeite isso mesmo, porque essas emendas vão ser em relação a uma lei, mas, como já tem anunciado na mídia a mudança da reforma administrativa que vai fazer com redução de secretarias, a gente não quer que isso se perca, que essas ações, esses programas se percam nessa reforma, que sejam respeitadas a decisão que foi feita pelos deputados e também pela sociedade civil com essas emendas populares que serão aprovadas algumas delas, quem sabe, se não todas, que respeite isso, que, se não, o trabalho que a gente teve todos esses dias aqui na Assembleia Legislativa não tenha sido em vão. Então, seria isso. muito obrigado. Obrigado, Diego. Convido agora ainda no eixo Educação e Cultura Lara Gontijo de Castro, acompanhada por Laysa Gabriele Silva. está como relatora também? Sim, pode, sim. Pode. Boa noite a todos. Eu sou Maria Ângela, apesar de ser funcionária da Secretaria de Estado da Educação, mas, com muita honra, estou aqui representando o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, do qual sou nomeada pelo governador, conselheira titular, espero permanecer nele, cumprimento os deputados, e, em especial, eu quero me dirigir ao Vitor, porque, no governo atual, nós temos a alfabetização de jovens e adultos, está numa secretaria, e o doutor Jean deve saber bem disso, ela está na secretaria que chama-se, que é a Secretaria CEDNOR, que ela tem de alfabetização pelo Brasil alfabetizado, somente o norte e nordeste de Minas, e nós não temos pessoas não alfabetizadas no Estado de Minas Gerais, somente no norte e nordeste de Minas. Então, a minha reivindicação, acrescentando a fala do relator, é que esta ação de alfabetização de jovens, adultos e pessoa idosa, ela passe para a Secretaria de Estado da Educação, porque, no Brasil, o Brasil alfabetizado, em todo o Brasil, o único Estado que não está alocado a este programa é Minas Gerais. Só isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. agora convido a Lara Gontijo de Castro Souza, acompanhada por Laysa Gabriele. A Lara foi uma fantástica participante nesses dias todos, ela que é portadora da necessidade especial, participou todos os dias, e eu fiquei muito feliz de saber da participação dela nesses dias, e isso nos encanta, encanta a todos nós e mostra realmente o esforço que cada um tem que fazer nesse caminho para a gente fazer cada dia mais um Estado melhor, as cidades melhores para se viver. Deixo aqui, Lara, um grande abraço e o nosso agradecimento em nome de toda a Comissão de Participação Popular, de toda a Assembleia Legislativa, o nosso muito obrigado pela sua contribuição nesses dias todos. Boa noite, cumprimento a mesa, a todos. Eu vou fazer a leitura para a relatora Lara e, logo em seguida, ela vai fazer alguns comentários. O tema Cultura do Eixo Educação e Cultura foi debatido no dia 31 de outubro de 2018. O grupo de trabalho, composto por 49 pessoas, identificou quatro áreas de interesse que conformaram os subgrupos Gestão e Infraestrutura, Formação e Capacitação, Promoção de Eventos Culturais de Equitinho e Mucuri e Promoção de Eventos Culturais nas demais regiões. Como resultado das discussões dos subgrupos, foram apresentadas sugestões de alteração do PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 026, Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional, 099, Preservação do Patrimônio Cultural, 130, Promoção e Difusão Cultural, 135, Democratização do Acesso à Cultura, 138, Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural, 140, Fomento e Incentivo à Cultura. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram apoiar, por meio das ações do Programa 140, Fomento e Incentivo à Cultura, a eventos diversos, tais como Mostra Puxadinho, Mostra em Minas de Teatro, Festival de Cultura do Vale do Mucuri, Mucuri Arte, Festival Regional de Arte, Cultura, Música e Gastronomia, Montanhas Cafeeiras, Dia das Favelas, Feiras de Artesanato no Vale do Jequitinhonha, Festival de Teatro em diversos municípios, Circuito Cultural Quilombola. Aportar recursos para a implementação do Plano Estadual do Livro, Leitura e Biblioteca, ampliar a meta financeira da Ação 4302, operacionalização das ações do Conselho Estadual de Política Cultural, com vistas a promover a descentralização de suas atividades, aportar recursos para a implantação de diversos equipamentos culturais, como a cidade do circo, a Casa dos Artistas e um centro cultural no município de Araguari, criar rede integrada de produção e disseminação cultural, garantindo a acessibilidade na fruição dos bens culturais, destacadamente para pessoas com deficiência. Houve ainda a aprovação da seguinte moção. O grupo que se reuniu para discutir os programas e ações do tema cultura no processo de discussão participativa do PPAG Revisão 2019, reconhece e sugere urgente e necessária a ampliação da acessibilidade nos equipamentos culturais do governo de Minas Gerais, quanto às tecnologias assistivas voltadas às pessoas com deficiência motora, física, intelectual, auditiva, visual e surdocegueira. A respeito do tema Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do Eixo Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico, foi debatido no dia 7 de novembro de 2018. O grupo de trabalho foi composto por seis pessoas. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG nos âmbitos dos programas 037, Desenvolvimento da Educação Superior Unimontes, 106, Desenvolvimento do Ensino Superior na UENG, 116, Minas Digital, 151, Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram garantir acessibilidade e atenção adequada ao estudante com deficiência no ensino superior por meio de alteração de finalidade e ampliação de metas física e financeira das ações 4216, Política de Assistência Estudante Unimontes e 4269, Política de Atendimento ao Estudante na UENG. Promover o acesso e a permanência do estudante no ensino superior e reduzir a evasão, acrescentar ao escopo da ação 1077, apoio a projetos do sistema de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior, o fomento ao setor aeroespacial e de telecomunicações. Por último, aportar recursos na ação 4580, apoio financeiro e material a instituições e promoção do desenvolvimento social, com vistas à implantação de humanidade técnica ambiental no município de Minas Novas. Eu vou falar um pouquinho sobre tudo que foi falado aqui, sobre esse projeto, sobre a região do Vale de Aquitinhonha, sobre a cultura, como isso é muito importante, sobre também o indígena, as pessoas afrodescendentes. Então, sempre a cultura é importante. Eu percebo que no grupo sobre a cultura, o representante, por exemplo, as pessoas que representam este grupo, falta um pouco de preocupar com a acessibilidade. Parece que foi tirado da lei. Então, o futuro governante, por exemplo, também os alunos do ensino superior, uma melhor acessibilidade, a presença do intérprete em sala de aula. Então, precisa dessa acessibilidade. Como que as pessoas com eficiência auditiva, por exemplo, poderão estar cursando o ensino superior? Então, precisa a presença do intérprete e também para evitar depois disso a evasão. E sobre a cultura, sobre alguns lugares, por exemplo, o teatro, sobre vários locais, sobre a arte, também tem que ter acessibilidade. Então, as pessoas com deficiência são esquecidas. Então, é preciso, necessário a adaptação para isso. E também as pessoas com cegueira, o braile também é muito importante. Muito obrigada a todos. convido agora Geraldo Magela da Silva, do Eixo Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico, tema Desenvolvimento Econômico. Boa noite a todas e a todos. Na pessoa do deputado Dr. Jean, cumprimento todos os membros da mesa. E o nosso grupo trabalhou no tema Desenvolvimento Econômico, do Eixo Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico. Foi um debate no dia 6 de novembro e o grupo foi composto por nove pessoas que identificaram duas áreas de interesse que conformaram os subgrupos Artesanato e Comunicação e Energia. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas 048, Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, 074, Rádio Difusão e Telecomunicações, 152, Programa de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, 157, Energia Competitiva e Sustentável, 170, Promoção e Fomento da Indústria, Comércio e Serviços de Minas Gerais e 181, Distribuição de Energia Elétrica. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram fomentar o planejamento coletivo das ações para a promoção do artesanato no Vale de Cixiõe, haja vista não só a riqueza e a qualidade desenvolvida pelas comunidades do nosso querido Vale de Cixiõe, pela importância que já demonstra, e, por isso, consideramos que essa atividade, que é uma atividade de geração de trabalho e renda, que valoriza a nossa cultura, a nossa competitividade do ponto de vista de um produto genuinamente mineiro, gerado pelo nosso povo, precisa de uma maior atenção e de um melhor investimento em termos de políticas públicas. Garantir o apoio ao artesanato mineiro como um todo, porque Minas Gerais é reconhecido como um centro de produção qualitativa do artesanato em nível Brasil, já com reconhecimento internacional, mas podemos avançar muito mais e, para isso, as políticas públicas são extremamente importantes para fortalecer toda essa cadeia produtiva do nosso artesanato. em especial, obviamente, como ressaltei anteriormente, o que se produz na região norte-nordeste do Estado. Também desenvolver, essa aqui foi a proposta que foi trabalhada até, não foi uma proposta coletiva, mas, democraticamente, nós respeitamos a presença lá do participante que propôs a inclusão dessa proposta, desenvolver e construir um satélite de comunicação para a transmissão de sinais televisivos. Fomentar a geração e a distribuição de energias renováveis e sustentáveis. É importante ressaltar nesse ponto aqui que, hoje, nós temos todo um marco regulatório em termos de possibilidade da geração e distribuição de energias renováveis no país, recentemente modificada e elaborada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e que precisamos considerar Minas Gerais como, hoje, um grande centro de possibilidades de desenvolvimento das energias renováveis. Já estamos, inclusive, na liderança, na geração de distribuir, na geração de energia fotovoltaica. E é importante aqui, eu quero fazer um ressaltar, doutor Jean, e demais membros, e aqui o nosso, o amigo Vilso, que muito nos honrará lá com a sua presença, representando o nosso estado na Câmara Federal. o Brasil está bastante atrasado do ponto de vista dessa temática das energias renováveis, mas muito atrasado. Eu, particularmente, atuo no setor do segmento cooperativista, tenho viajado alguns países e representado o Brasil em organismos internacionais, a Alemanha tem duas mil cooperativas de energia renovável. No Brasil, nós temos uma meia dúzia de três ou quatro por enquanto. Então, é importante ressaltar isso, porque a geração e distribuição de energia fotovoltaica tem uma resolução específica deste ano, da ANEL, e Minas Gerais é um dos estados com maior potencial de incidência solar no país. Então, nós podemos avançar muito, transformar Minas, viu, doutor Jean, num centro, não só de geração e distribuição, mas num centro de inovação tecnológica que vai gerar emprego, renda, negócios, uma cadeia altamente importante do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Então, é importante ter aqui um representante e um colega, eu também sou professor universitário, parceiro da Fundação Dom Cabral, mas é importante que isso também seja concebido, não só no nosso PPAG, mas nas ações do próximo governo, que isso seja ressaltado, porque já ocorreram passos iniciais neste e em governos anteriores, mas precisamos avançar muito nessa temática, e Minas tem todo o potencial para tanto. garantir a descentralização das discussões participativas do PPAG e de suas revisões anuais. E por quê? Com todo o avanço que já tivemos e que já foi ressaltado aqui pelos nossos ilustres parlamentares e também pelo representante do atual governo e pelo nosso futuro deputado federal, mas o processo ainda, doutor Jean, ele precisa ser aprimorado, e o objetivo dessa comissão é exatamente estimular, nessa maior e intensa participação popular, e temos que louvar isso, que é um mérito muito positivo que temos alcançado, mas a sugestão, inclusive, é uma moção do grupo no sentido de que ocorra uma descentralização das reuniões de discussão participativa do PPAG para que isso seja levado para todas as micro-regiões do Estado, e que esse trabalho que produzimos aqui nesses últimos dias, muito bem planejado e coordenado pela comissão, ele seja resultado, inclusive, de um trabalho prévio que possa começar a ocorrer nas micro-regiões para que a gente possa, na revisão do PPAG para o próximo ciclo, que esse ciclo se encerra em 2019, depois vai se reabrir um novo ciclo a partir de 2020, que ainda possamos mais ainda chegar mais próximos das comunidades, das populações, das diversas regiões do Estado, que poderiam e podem contribuir muito para o aprimoramento desse processo participativo. e também que essa discussão seja internalizada no âmbito das universidades no Estado de Minas Gerais, para que possamos também trazer a academia com as suas contribuições para o aprimoramento de todo esse processo participativo em subsídio às construções das comunidades. Então, é isso o que o nosso grupo tinha a relatar e agradeço muito a oportunidade. Boa noite. Obrigado, Geraldo. Eu convido agora no eixo Educação e Cultura, no tema Esportes, Marilene Faustine Pereira. Enquanto a Marilene chega aqui, sobre essa ideia, essa proposta que o Geraldo colocou, só dizer a vocês, o André se lembra muito bem, eu sempre me lembro quando eu era vereador em Itaubim, o André era presidente da Comissão de Participação Popular e a Comissão ia até as regiões. Depois parou, devido à questão da crise mesmo, por condição de despesas, nós reiniciamos esse processo no ano passado de ir às regiões e, nesse ano, não foi possível cada lei eleitoral, que não poderíamos fazer esse trabalho nas regiões durante esse período. Então, a ideia é essa mesmo, é levar para dentro das escolas, levar para as regiões essa discussão. Marilene, com você. Boa noite a todas e todos. Na pessoa do doutor Jean Freire, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todos dessa casa. E na pessoa do presidente da FETAENG e deputado federal eleito, nossa maior liderança hoje, pela luta no campo, é o companheiro Vils, cumprimento todo o plenário. Quero, sou Marilene, sou trabalhadora rural, estou coordenadora estadual de juventude pelo movimento sindical em Minas Gerais, a FETAENG, e quero começar dizendo que a discussão do PPAG oportuniza a aproximação e o entendimento da população, por meio da sociedade civil organizada que tem participado desse debate, da máquina pública do Estado, aproxima dessa casa, e, com certeza, isso é muito positivo para o fortalecimento da democracia, o fortalecimento desse Estado, o desenvolvimento desse Estado. E o grupo, dizer que o grupo que debateu o esporte foi muito positivo, houve uma grande integração do grupo, e entendendo que a importância do esporte para cumprir um importante papel social, e que, diante disso, para o desenvolvimento das crianças, da juventude, dos idosos, de homens e mulheres no campo e na cidade, e que, para isso, nós precisamos encarar com mais responsabilidade, com mais força, com mais consistência, e defender bons programas, bons projetos, ações, e, acima de tudo, recurso que garante o desenvolvimento do esporte em todo o Estado de Minas Gerais. E, tanto para a cidade, quanto para o campo. O tema esporte e lazer do eixo saúde e proteção social foi debatido no dia 31 de outubro de 2018, no grupo de trabalho que contou com a participação de 19 pessoas, identificou duas áreas de interesse que conformaram os subgrupos, apoio ao esporte rural e incentivo e democratização do acesso. como resultado das discussões dos subgrupos, foram apresentadas sugestões de alteração do PPAG e de recomendações do Poder Executivo no âmbito dos programas 178 Minas Esportivo e 189 Incentivo ao Esporte. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram garantir recursos para a realização da segunda Copa Estadual de Futebol da Juventude Rural aqui no âmbito da ação 4508, que foi uma Copa que foi realizada no ano de 2018 pelo Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado de Minas Gerais, coordenado pela FETAENG, do qual a gente pode afirmar com toda certeza que a juventude do campo, com o desenvolvimento da primeira Copa de Futebol, a gente pode afirmar com toda certeza a identidade da juventude do campo, de uma juventude que é invisibilizada, e se tratando da questão de esporte, quando o engraçado é que, quando a gente propôs, o companheiro Wilson está aqui, que é quem coordenou com a gente essa ação, quando a gente propôs a Copa, considerando o Brasil um país do futebol, e a gente, no desenvolver da ação que a gente atendeu mais de 100 municípios e mais de mil jovens envolvidos em todo o Estado de Minas Gerais, a gente pôde constatar como é grande a deficiência do esporte no Estado em casos em que a gente não conseguia um campo de futebol, não conseguia liberação de campos, não conseguia, tirando toda a estrutura para essa prática esportiva. Consideramos o futebol, nessa ação, que foi intencional para dialogar com a juventude do campo, para fortalecer o debate das pautas, da sucessão rural no campo, do esporte, da cultura e do lazer. A gente definiu pela Copa, porque, considerando que toda comunidade rural a gente tem um campo, nem que seja careca, como a gente diz, o campo que não é gramado, mas que a gente finalizou a Copa com o sentimento de que a gente precisa cada vez mais se envolver nesse debate, que, para além de ser fundamental para o desenvolvimento da criança, da juventude, das pessoas do campo e da cidade, a gente também conseguiu avaliar como a gente precisa avançar, doutor Jean, como a gente precisa avançar nessa temática, e é por isso que hoje a gente está aqui, fomos para o PPAG, construímos a proposta e esperamos que tenha êxito, que a realização da segunda Copa, que eu tenho certeza que nós conseguiremos atingir mais de 2 mil jovens envolvidos com a prática e com excelentes resultados positivos para o fortalecimento do campo e também para o fortalecimento da agricultura familiar, considerando que a sucessão rural é um debate que precisa ser assumido por todos e por todas, pela sociedade, pela comunidade, pela família, pelos órgãos públicos, e a sucessão rural é uma questão social no Brasil, é uma questão de produção de alimento, é uma questão de melhoria de vida nas cidades também, diminuir o inchaço das cidades, enfim, toda uma questão que perpassa por um campo com gente, um campo com vida e um campo com sustentabilidade, enfim. Então, essa modalidade está aí para ser aprovada. E uma outra foi a incluir a capoeira como modalidade nos Jogos do Interior de Minas, o GIME, que já acontece, e aí acreditamos que essa inclusão é tardia, considerando que a capoeira faz parte da história deste país, da construção das matrizes que constituiu essa nação, de povos negros, então, a gente faz essa solicitação, e divulgar também os critérios e requisitos, e capacitar os órgãos municipais e entidades e atletas para se qualificarem nos editais de apoio às atividades esportivas. Ampliar a meta financeira também da ação 4138 de promoção do esporte indígena. Mais uma vez, a gente depara com a população do campo querendo ser vista, querendo ser reconhecida e mais do que isso, querendo ter condição de continuar no lugar onde a gente nasceu, onde a gente cresceu e onde a gente quer ficar sempre. Obrigada. Obrigado, Marilene. Passando por eixo saúde e proteção social, direitos humanos, eu convido aqui Daniel Marcelo Parreiras Soares e Vanderson Barbosa Serafim são os dois relatores. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente da comissão, doutor Jean Freire, nosso companheiro de partido, nosso deputado André. Boa noite a todos, sociedade civil, a todos e todas. Bem, gente, o nosso tema foi direitos humanos. No dia 5, nós debatemos no grupo de trabalho, composto por 36 pessoas, identificou-se três áreas que conformaram os subgrupos. Gestão e infraestrutura de direitos humanos, promoção da igualdade racial, enfrentamento ao racismo e promoção e proteção dos direitos a públicos específicos. Com o resultado das decisões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações ao Poder Executivo em âmbito dos programas. 22. Políticas de proteção de direitos humanos, promoção da cidadania e participação social e apoio às políticas de desenvolvimento social. Nossas principais ações foram promover o enfrentamento contra a juventude negra com ampliação de metas físicas e financeiras na ação 4153, onde a gente vem criar projetos, vem aumentar a meta financeira para que a gente possa aumentar e garantir a qualidade de vida para o jovem negro na questão do genocídio da juventude negra. Nós fazemos trabalho... Desculpe, embolei. Fortalecer em âmbito da ação 4650 o enfrentamento à violência contra a mulher, atividade de combate à violência de gêneros e, em especial, da mulher negra. Nessa ação, a gente quis focar na mulher do campo, que é a mulher negra, que a gente quer ampliar, alfabetizar, para que essas mulheres possam ter condição de estudar, poder cuidar da sua família, poder estar dentro da área e no mercado de trabalho. Então, nessa ação, nós gostaríamos que todo mundo possa depois acessar e ver que a garantia de estudar e garantir a qualidade das mulheres. Na próxima ação, a gente falou um pouco do Planepir, que é o Plano Estadual de Direitos Humanos. Então, a gente criou uma metafísica onde, nesse plano, a gente tem oito eixos. Nesses oito eixos, a gente pede para que a gente aumente a metafísica, para que possamos contemplar esses eixos todos, para que a gente possa dar educação, qualidade de vida, saúde, esporte. Na outra questão, a gente falou um pouco da religião de matriz africana, que a gente pede também ampliação da metafísica para a gente poder conscientizar, para a gente poder trabalhar, para a gente poder acabar um pouco com o racismo, que é o racismo interreligioso. Garantir, no âmbito da ação 4548, a promoção e proteção da defesa dos direitos humanos, a participação social e execução das atividades destinadas à proteção da população LGBT, à promoção da autonomia das mulheres e execução do plano estadual de políticas públicas para as mulheres no plano estadual da pessoa com deficiência. A criação, a criação destinada a financiamento de projetos específicos de proteção ao idoso, garantir a proteção à criança e adolescente com extensão à população jovem, com execução de atividades em parceria com a organização da sociedade civil. desenvolver o projeto Protagonismo LGBTI com o objetivo de fomentar o controle social de políticas públicas direcionadas a esse segmento e a população. Promover a harmonização do cumprimento das penas privativas de liberdade com a criação da ação destinada às atividades humanizadas e à capacidade de agentes penitenciários. O que a gente quis num todo, quando a gente quis falar um pouco dos direitos humanos, a gente pede um pouco mais de qualidade de vida. Então, todos os projetos dentro da área de educação, da área da juventude negra, da área da mulher, da área do combate ao racismo num todo, a gente vem trazer o quê? Qualidade de vida. Estamos vivendo numa sociedade hoje onde o índice de desenvolvimento social qualifica a população negra em baixa, devido à violência, devido ao tanto de mortos que a gente tem nessa juventude. Então, dentro do PPAG, a gente quis o quê? garantir, garantir projeto, garantir ação, trazer recurso para que a gente possa trabalhar, possa garantir direito, possa garantir direito para que essa população negra tenha direito de ir e vir. Só isso a gente pode, a gente só consegue fazer isso, deputado, mesa diretora, toda a sociedade, se a gente tem recurso, tem recurso para poder investir no povo preto, no povo negro, e a gente precisa de recurso. Recurso para quê? Para poder formar, capacitar, e tirar das ruas, tirar das drogas, tirar do campo, pessoas capacitadas que lá estão largadas. Muito obrigado. Agora nós temos o segundo relato. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do deputado Jean Freire. Complementando a fase das palavras do Wander, gostaria de lembrar aos senhores também que, em anos que a democracia está sendo ameaçada, muitas vezes, por novos representantes que surgem diante da sociedade, é fundamental lembrar no âmbito dos direitos humanos a questão da nossa história. Ano que vem, se não me engano, a Cartilha dos Direitos Humanos completa uns 70 anos, então é fundamental também trazer à tona as questões sociais que o nosso país já passou. Dentro desse processo de promoção social, o nosso grupo de direitos humanos também debateu as questões históricas, principalmente aqui na cidade de Belo Horizonte, a questão da promoção dos direitos humanos, juntamente com a criação do Museu de Direitos Humanos, que se chama Casa da Liberdade. O projeto tem como objetivo utilizar o prédio antigo do DOPS para poder realmente estar trazendo a conscientização, senhores deputados, da questão do que foi os direitos humanos e o que foi o processo de ditadura no Brasil, trazendo à tona a perspectiva daqui de Belo Horizonte. Eu gostaria também de parabenizar a Casa por estar abrindo esse processo de participação social, que eu acho que é fundamental no processo para que a própria Assembleia mesmo possa estar escutando todos os eixos da sociedade no que tange a questão da opinião popular, porque, num processo legislativo, é fundamental que a sociedade seja além do que ela é nos anos eleitorais, que ela seja também muito além da questão do voto, que a participação social seja ouvida e, realmente, os processos que a gente tem apresentado aqui, eles sejam tragos de maneira efetiva com uma nova perspectiva, fora da questão política, que seja realmente e trago para a questão dos direitos humanos. Eu vou trazer aqui a nossa alteração, que ela é a alteração na ação 4156, que cria essa oportunidade da ação da Casa da Liberdade e do Museu dos Direitos Humanos. O nosso objetivo é a operacionalização e implementação dos memorials dos direitos humanos da Casa da Liberdade, ampliando seu escopo, bem como ampliar suas metas físicas e financeiras. Esse objetivo principal é trazer realmente isso que eu já disse, a noção para a sociedade do que foi todo o histórico da ditadura no Brasil, conscientizando as novas gerações que estão crescendo agora, de uma perspectiva muitas vezes conturbada da sociedade. Então, eu acho que o processo de conscientização é fundamental, não só aqui no processo legislativo, mas na construção do cidadão. Obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Wanderson, ainda no eixo Saúde e Proteção Social. Tema Saúde Pública. Convido Rogério Dias dos Santos, Júnior, como relator. Boa tarde, quase toda boa noite a todos. cumprimento essa casa, em especial, o presidente dessa comissão, deputado Jean, e também em nome de toda a comissão por essa iniciativa, e também os membros da mesa aqui presentes, o secretário de Estado de Planejamento, o deputado federal eleito, que estará no ano que vem no Congresso Nacional, o Wilson da Fentaeng, e também o membro da comissão de transição do governo que irá assumir o ano que vem, o governo do nosso Estado de Minas Gerais, por estar aqui e darem atenção a essas causas que foram apresentadas pela população mineira que tanto sofre com a situação que hoje estamos vivendo. O tema do qual eu fui eleito o relator foi saúde pública do eixo Saúde e Proteção Social, que foi debatido no dia 5 de novembro de 2018. O grupo de trabalho, composto por 10 pessoas, identificou três áreas de interesse que conformaram os subgrupos sendo assim, saúde da pessoa idosa, dependência química e assistência hospitalar especializada. E como resultado dessas discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, no âmbito dos programas 047, Modernização dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde e Gestão da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG. Um programa 179, Redes de Atenção à Saúde, no programa 180, no Gestão do Sistema Único de Saúde e no programa 194, Políticas sobre Drogas. E as principais alterações sugeridas pelo grupo foram, e aqui faço meu destaque a cada uma delas, a primeira é assegurar recursos para a manutenção e a renovação do Parque Tecnológico da FEMIG. Quando estevam lá presentes, elaboramos nossas propostas, estavam lá os dirigentes representantes da FEMIG, fiquei, confesso, tocado pela situação que estava vivendo, pois os hospitais da FEMIG, que são mais de 20, se eu não me engano, espalhados por todo o Estado de Minas Gerais, atendem praticamente quase toda a população mineira, tendo em vista que muitos vêm de outras regiões para ter os seus tratamentos e o atual estrutura e o aparato tecnológico não é o suficiente para entender esse número de pacientes que cada vez mais aumenta e chega aos hospitais da FEMIG. Então, foi apresentada essa proposta para que sejam destinados os recursos necessários para que sejam renovados todo o parque tecnológico da FEMIG para que ela possa ter a condição necessária para dar assistência digna e ideal aos nossos pacientes e aos nossos concidadãos que frequentam os hospitais na esperança de terem o seu atendimento que muitas vezes os municípios onde eles residem não têm condições. O segundo foi aportar recursos na ação 4158 Atenção Alta Complexidade visando ao apoio às instituições filantrópicas de saúde. Também nesse dia de trabalho estava presente uma representante de uns hospitais filantrópicos de Minas Gerais. Ela explicou também que esses hospitais também vivem uma delicada situação, pois eles prestam serviços, atendem os usuários do Sistema Único de Saúde e muitas das vezes não recebem, não têm condições os aparados, os recursos financeiros e demais necessários para que possam prestar o atendimento necessário a todos que lá chegam precisando de atendimento. Então, foi apresentada essa ação para que seja dada o apoio às instituições filantrópicas, principalmente nos procedimentos de alta complexidade que exigem mais recursos e mais atenção quanto nesses tratamentos que são procedimentos muito delicados. A terceira foi ampliar metas física e financeira na ação 4.506, que trata da implementação da política de educação na saúde e valorização dos trabalhadores. Na era que foi elaborada essa ação, foi visto que o número de profissionais que seriam capacitados seria insuficiente para atender todos os municípios mineiros, então foi proposta uma alteração para que pelo menos haja um ou dois profissionais capacitados em cada município para que possam orientar os seus sistemas municipais de saúde a agirem nos casos em que eles devem agir, principalmente nos surdos de doença que surgem nessas localidades. A quarta foi uma ação para assegurar a atenção à saúde da pessoa idosa de forma articulada com fluxos definidos e especial atenção a esse segmento na rede de atendimento psicossocial na prevenção do uso de álcool e outras drogas e no tratamento dos agravos dele decorrentes. Nós sabemos que os idosos cada vez mais precisam de cada vez mais cuidados e a sua população aumenta mais a cada dia e mesmo assim os seus direitos muitas vezes são desrespeitados e muitas vezes negados pelas instituições privadas e, quiçá, as instituições públicas. Então eles merecem atenção especial, merecem que seus direitos sejam respeitados, as preferências legais estabelecidas, que tenham seus tratamentos especiais para cada um deles, que nós sabemos as inúmeras dificuldades físicas, emocionais e sociais que eles enfrentam. Então é por isso que foi apresentada essa ação para que seja dada atenção social a esse grupo de idoso que tanto precisa do apoio do poder público e de todos nós, membros da sociedade. A quinta ação foi alterar a finalidade e ampliar as metas física e financeira da ação 4.599, Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico, visando a sua adequação ao disposto do decreto número 44.107, de 14 de setembro de 2005, e cria o programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico. Se eu não me engano, essa ação foi apresentada dentre outros membros por membros da FEBRACT, a Federação Brasileira de Cuidados Terapêuticos, porque essas pessoas que sofrem com o vício de drogas, cada vez mais precisam de mais cuidados e cada vez mais ela vitimiza os nossos membros da sociedade, nossos membros familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos e os idosos, muitas das vezes, que sofrem dessas dependências, sofrem ainda mais porque com muitos cuidados que precisam, que muitas vezes são negados, muitas vezes a atenção que a sociedade nega eles, eles sofrem ainda mais com esses transtornos, com essas dependências, e é preciso que o governo, que todos os membros da rede pública possam dar o apoio necessário a essas pessoas que sofrem de dependência, para que eles possam se libertar desse vício, desses vícios que muitas vezes são correntes, são gruas, que os prendem impedindo que eles tenham o seu direito mais sagrado, que é o direito de liberdade, e estarem conosco juntamente com a sociedade. A sexta ação foi garantir aporte de recursos ao Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão dos Entorpecentes, que também precisa de um grande apoio para coibir o tráfico de drogas, que cada vez mais, como eu já disse, faz cada vez mais vítimas das nossas sociedades, dos nossos amigos, as nossas pessoas que vemos nas ruas e que cada vez mais geram consequências inimagináveis para toda a sociedade e é necessário que sejam feitas ações para fortalecer e dar os programas e o apoio necessário para que essas medidas sejam tomadas. E a última, que aqui está, foi promover a ampliação das ações de prevenção do uso do álcool e outras drogas executadas pela Subsecretaria de Política sobre Drogas, com acréscimo de Metafísica e Financeira na ação número 4.120, Prevenção e Decentralização da Política sobre Drogas. É também preciso isso, educação, informação, prevenção, para que não mais outros membros nossos, não só idosos, mas toda a sociedade, não sejam mais vítimas dessa praga, desses demônios de drogas, que assim eu falo, que cada vez mais prejudicam e muitas vezes matam os membros da sociedade. É preciso educação, é preciso prevenção, é preciso cuidado para que cada vez mais eles não sejam mais vitimados por essas drogas e, para isso, os órgãos necessários, um deles incluindo a Subsecretaria de Política sobre Drogas, precisa de apoio necessário para implor as medidas de educação e prevenção que eles precisam. Enfim, senhores deputados, autoridades e membros da sociedade que presentes, com tudo isso, vocês podem imaginar que a saúde pública do nosso Estado pede socorro, o Estado de Minas Gerais pede socorro nessas questões, e aproveito para pedir aos membros da Comissão de Transição e, se tiver presentes, membros do futuro governo que irá assumir ano que vem, que dê especial atenção a essas propostas, porque o Estado de Minas Gerais precisa, o Estado de Minas Gerais necessita desses programas e, cada vez mais, apoio à saúde pública, porque, cada vez mais, chegam pacientes e pacientes nos hospitais e eles não estão dando conta. A gente sabe disso há muito tempo, que eles não têm dado conta do número de pacientes que chegam e, muitas vezes, não conseguem dar sequer a atenção básica necessária. E também, também faço um apelo aos deputados dessa casa que dê atenção a esses projetos, que levam à frente, porque a população necessita disso, porque, muitas vezes, essas questões chegam, assim falo como advogado, chegam ao poder judiciário e ele não tem condições de tratar dessas questões porque o judiciário, como nós dissemos, é a última rácio, o último recurso. Ele não tem, muitas vezes, condições técnicas e jurídicas necessárias para criar as ações. E aqui está, as ações têm que ser discutidas, elaboradas e aprovadas nesta casa e no governo. Então, eu peço encarecidamente esses deputados que deem atenção a essas propostas para que possam ser dados, enfim, a dignidade à saúde pública e, consequentemente, a todos os cidadãos do Estado de Minas Gerais que tanto precisam de uma saúde que possa acolher e atender a todos. E aproveito para dizer que me coloco à disposição desta casa e dessa comissão para, se puder, dentro do que eu puder, esclarecer qualquer ações desse projeto e de qualquer outras que eu puder esclarecer e apresentar para que postas serem apresentadas, esclarecidas e espero carecidamente que elas sejam aprovadas para que a nossa população esteja cuidado com a saúde que todos precisam. A todos. presidente da comissão, o meu muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Rogério. Ainda no tema saúde e proteção social, no eixo, tema assistência social e segurança alimentar, convido aqui a relatora Joanita Pimenta. boa noite a todos e a todas. eu cumprimento a mesa em nome do presidente da comissão, deputado Jean, onde eu cumprimento os demais participantes, cumprimento o plenário também, por todas as pessoas que estão até agora, nesse momento, ouvindo os relatos das discussões da sociedade civil com relação às proposituras de emenda no orçamento para 2019. também gostaria de realçar a importância para essa casa desse momento que a sociedade pode participar na construção de propostas para emendar o orçamento do governo para o ano que vem e ressaltar a importância aqui e pedir o apoio dos deputados e também o apoio do novo governo que se inicia em 1º de janeiro para priorizar e colocar essas emendas no orçamento considerando que a sociedade identifica a sua importância e a sua necessidade. Bom, o tema assistência social e segurança alimentar do eixo saúde e proteção social foi debatido no dia 5 de novembro de 2018. O grupo de trabalho com a participação de 32 pessoas identificou quatro áreas de interesse que conformaram os subgrupos controle social, casa-lar, segurança alimentar e assistência ao estudante. Como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. Programa 019 promoção social de jovens no campo e periferias urbanas Programa 073 Minas Sem Fome Programa 106 Desenvolvimento do Ensino Superior da Universidade Estadual de Minas Gerais Programa 114 Oferta de Proteção Sócio-Assistencial Programa 115 Apoio ao Controle Social e a Gestão Compartilhada do Sistema Único de Assistência Social e Programa 128 Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável As principais alterações sugeridas pelo grupo no qual eu fazia parte Desculpe, eu esqueci de me apresentar Eu sou assistente social Joanita Pimenta Eu sou representante da Sociedade Civil no Conselho Estadual de Assistência Social Representa a categoria de entidades no Conselho que tem a função de zelar pelo funcionamento da assistência social no Estado E eu tive a liberdade de alterar a relatoria com relação à primeira ação que foi aqui disposta porque eu entendi que ela não garantiu bem a discussão do grupo Então, no papel que vocês vão estar não é o que eu vou fazer a relatoria aqui Então, as ações que foram sugeridas pelo grupo foram fortalecer o programa Casalar com ampliação de meta financeira da ação 4313 que é a manutenção do programa Apresados deputados e sociedade o Estado possui um programa chamado de Casalar que é acolhimento institucional a pessoas com deficiência Esse programa foi instituído pelo Estado em 1995 quando a fundação do Bem-Estar do Menor a extinta FEBEM foi fechada Essas pessoas na época em 1995 eram crianças e adolescentes com deficiência sem vínculos familiares com vivenciando violência e violação de direitos foram daquele espaço daquele abrigamento chamado FEBEM devolvido para casas-lares essas casas-lares são executadas por organizações da sociedade civil hoje essas pessoas são jovens adultos e em processo de envelhecimento esse programa ele tem uma ação no governo no orçamento do Estado esse recurso hoje ele é insuficiente para a manutenção das 45 casas-lares existentes em 25 municípios onde são acolhidos 370 pessoas com deficiência algumas além da deficiência com transtorno mental para cada pessoa mês é repassado um recurso financeiro de 1.500 reais foi feito um custo um levantamento de custo desse serviço onde ele fica por 2.700 reais por pessoa então o recurso é insuficiente as entidades que executam esse programa eles fazem campanha bingo coletam recursos através de telemarketing com a sociedade para complementar o recurso para garantir um acolhimento com qualidade para essas pessoas a outra ação foi fortalecer a operacionalização da gestão compartilhada do sistema único de assistência social com ampliação da meta financeira da ação 4320 manutenção do conselho estadual e da gestão compartilhada e participativa dos SUAS com vistas a apoiar as ações do conselho dos fóruns regionais de assistência social e da união dos conselhos municipais de assistência social o CEAS o conselho estadual ele é um um colegiado onde tem representação ali governo e sociedade civil 50% dos membros são governo e 50% membro da sociedade civil os representantes da sociedade civil representam as categorias de usuário trabalhadores e entidades de assistência social esses representantes da sociedade civil com o intuito de fortalecer e levar essa discussão mais ampliada para todo o estado instituíram os seus fóruns municipais regionais e estadual essa solicitação que foi feita essa proposta de emenda que foi feita ao orçamento foi para ampliar a meta financeira dessa ação considerando que já foram instituídas 73 fóruns dessas categorias no estado e o recurso alocado hoje nos CEAS para efetivar essa ação é insuficiente para o desenvolvimento dessas atividades do conselho a outra ação foi alterar a finalidade das metas físicas e financeira da ação 2120 articulação institucional em segurança alimentar e nutricional sustentável com vistas a garantir em seu escopo a oferta de capacitação de agricultores para o cumprimento do plano de ação estratégica intersetorial de redução do uso de agrotóxico e apoio a agroecologia e a produção orgânica em Minas Gerais como garantia de segurança alimentar a outra ação foi criar uma ação destinada a formação ao armazenamento e a distribuição de sementes crioulas e varietais no âmbito do programa 073 Minas Sem Fome como estratégia de promoção da segurança alimentar e nutricional sustentável garantir recursos para a capacitação em agroecologia no âmbito das atividades desenvolvidas pela Fundação Caio Martins Fucam realizar a manutenção sistemática da estrutura física das instalações da Fucam em Buritizeiro e ampliar metas e financeiras da ação 4269 política de atendimento ao estudante da UENG com vistas a assegurar atendimento à demanda da assistência estudantil estava presente do nosso grupo alguns estudantes da UENG que foi possibilitado eles apresentarem essa proposta apesar do grupo entender que essa proposta não faz parte do eixo assistência social e segurança alimentar entretanto pelo esforço dos alunos em estar participando o grupo possibilitou eles de apresentar a ação esse é o relato do grupo a qual eu fui eleita como relatora e mais uma vez pedir a colaboração dos deputados na análise dessas propostas realizadas pelo grupo considerando a importância dessas ações para o governo e para a sociedade de Minas Gerais muito obrigada a todos muito obrigado Flávia é Joanita desculpe é o eixo desenvolvimento produtivo científico tecnológico tema meio ambiente passa a fala Daniel Costa Boa noite meu nome é Daniel Souza e sou um dos coordenadores do movimento denominado SOS Rio Fanado sou nascido na cidade de Minas Novas e há quase 10 anos resido na cidade de Capelinha ambas do Vale de Actionha onde exerço minhas atividades profissionais sou bacharel em direito pela PUC Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e sempre me preocupei com a questão ambiental e participação popular na gestão pública quando do meu bacharelado me lembro bem que apresentei minha monografia com o tema o municipalismo e suas incursões na democracia participativa que muito tem a ver e trata de todo o processo que o PPAG desenvolveu nessa semana dando oportunidade à comunidade principalmente os mais esquecidos como é o caso das comunidades do Vale de Actionha e dos deficientes visuais e auditivos que também apresentaram suas demandas aqui hoje de opinarem e direcionarem demandas junto ao gestor público mostrando suas reais necessidades e aflições nós do Vale de Actionha vivemos numa situação de calamidade pública por falta de água sendo que constatamos na nossa região vários casos de córregos e rios secos pela irresponsabilidade e falta de políticas públicas adequadas e que possam de fato considerar a gravidade da situação que vivemos e que se agrava ano após ano a falta de água na nossa região está diretamente ligada às águas paralisadas da seca e à falta de métodos efetivos para a contenção da água da chuva sem que qualquer medida seja adotada por quem quer que seja nosso objetivo aqui é que seja reconhecida nossa situação de desespero e de penúria e que o Estado de Minas Gerais volte seus olhos para a nossa causa segurando os direitos da natureza dos homens e das mulheres daquela região pois não podemos aguardar mais a tragédia está próxima e anunciada a bacia do rio Fanado e eu quero aproveitar a oportunidade da relatoria aqui para entrar um pouquinho nessa nossa causa está inserida na bacia hidrográfica do rio Araçuaí principal afluente da margem direita do rio Jequitinhonha a causa do Fanado na verdade é uma causa de todo o vale de Jequitinhonha o rio Araçuaí e o rio Jequitinhonha também choram e o Fanado é um dos principais contribuintes hídricos destes dois rios na bacia hidrográfica do rio Fanado somos 100 mil pessoas dependentes das águas deste rio e lá o que a gente vê é a redução dos recursos hídricos não só do rio Fanado mas de todos os cursos d'água do vale de Jequitinhonha a região mais pobre e seca do estado de Minas Gerais então pede socorro na questão ambiental e na questão hídrica mas então vou voltar agora gente para as propostas populares propriamente ditas que serão submetidas à comissão de participação popular da Assembleia muitas delas também serão direcionadas para a questão que eu acabei de narrar aqui para os senhores do vale de Jequitinhonha então o nosso tema meio ambiente do eixo desenvolvimento produtivo científico e tecnológico foi debatido no dia 6 de novembro de 2018 o grupo de trabalho foi composto por 12 pessoas e identificou duas áreas de interesse que formaram dois subgrupos resíduos sólidos e resíduos hídricos como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações ao poder executivo no âmbito dos programas 24 desenvolvimento de atividades de educação capacitação e pesquisas aplicadas em águas no âmbito do programa 62 infraestrutura rural 64 barragem de minas 120 gestão e desenvolvimento sustentável de recursos hídricos 122 água para todos universalização do acesso e uso da água 143 proteção das áreas ambientalmente conservadas da fauna e da biodiversidade florestal do programa 145 denominado saneamento é vida do programa 191 melhoria da qualidade ambiental e as principais intervenções sugeridas pelo grupo foram incluir o territorial de Actinhonha e acrescentar a meta física e financeira na ação 4093 que diz respeito ao desenvolvimento de atividade de educação e capacitação em recursos hídricos a segunda intervenção sugerida foi garantir a construção de estradas vicinais nos municípios da bacia do rifanado por meio da regionalização e ampliação de metas físicas e financeiras na ação 4151 na verdade nesse ponto aqui a gente percebeu que havia uma demanda multiterritorial mas como muitas vezes acontece o auto de Actinhonha e Actinhonha não estava não havia previsão nenhuma para a nossa região então foi uma demanda também que a gente buscou como outras entidades lá da região que também se faziam presentes a terceira sugestão foi a instituição de uma ação destinada à promoção do artesanato indígena com materiais recicláveis essa sugestão aqui veio do subgrupo resíduos sólidos a próxima foi garantir a continuidade da execução de um projeto denominado enxurrada zero com ampliação de metas físicas e financeiras da ação 1012 denominado manejo integrado de subbacias hidrográficas em seguida foi apresentada sugestão visando assegurar a perenidade do acesso à água nos municípios da bacia do rio Fanado por meio do aporte de recurso na ação 1032 que prevê a construção de reservatórios de médio e pequeno porte de sete reservatórios de água com a implantação desses barramentos e de 50 barraginhas na região em seguida foi apresentada a sugestão de promover a recuperação do córrego areão que é um dos córregos ainda que tem que corre água mas que está em situação de deplorável e de finalização da questão da água e esse córrego ele ele está situado na cidade de Capelinha Minas Gerais o próximo item sugerido foi o monitoramento integrado das águas subterrâneas por meio de implantação de duas estações fluviométricas telemétricas em seguida houve a sugestão de ampliar as metas físicas e financeiras no território metropolitano aqui já na área central direcionada a gestão de unidades de conservação nesse caso para o parque estadual da Serra Verde ainda foi sugerida a implantação de estações de esgoto em distritos do município de Tinga e de fossas sépticas nos municípios da bacia do rifanado essa ação foi sugerida no programa 1014 denominado estudos projetos e obras para implantação e melhoria de sistemas de esgotamento sanitário em seguida foi sugerido a promoção e estudo de viabilidade de implantação de usinas de resíduos sólidos em Minas Novas no município de Minas Novas o próximo ponto foi criar uma ação no programa 191 melhoria da qualidade ambiental destinado a apoio as organizações de catadores de material reciclado em seguida a sugestão realizada foi aportar recursos para a estruturação física e operacional do centro mineiro de referência em resíduos sólidos e por último o grupo de estudos chegou a conclusão e a solicitação para recomendar ao governo do estado que fomente a articulação de uma rede de organizações e entidades para o monitoramento ambiental e que desenvolva campanhas de estímulo à separação dos materiais recicláveis e sua destinação às organizações de catadores com vista à valorização deste trabalho então como visto foram várias sugestões considerando a complexidade da questão ambiental aqui no nosso estado e no mais eu quero só agradecer a todos pelo apoio pela presença aos componentes da mesa e de forma especial ao doutor Jean Freire pela sensibilidade à disposição doutor Jean que o senhor sempre dispensa para a nossa causa e muito obrigado boa noite a todos muito obrigado ao nosso fanadeiro Daniel muito obrigado pela apresentação agora sim a vez da Flávia Cis Alves no eixo saúde e proteção social com o tema trabalho emprego e renda boa noite a todos e a todas meu nome é Flávia eu estou aqui representando o movimento da economia solidária também cumprimento todo esse plenário que está aqui até agora e foi difícil chegar aqui estou até cansada foi difícil chegar aqui o trânsito tão horrível e nós todos aqui esperando assim ser atendido de certa forma ficamos dias trabalhando nessas propostas então eu espero que seja respeitado de certa forma porque a gente sabe o trabalho e também a importância disso tudo dessa proposta então eu vou ler vou ser bem breve também porque eu sei que está todo mundo muito cansado então o tema nosso é trabalho emprego e renda do eixo saúde e proteção social que nós debatemos no dia 5 na segunda-feira o trabalho contou com apenas 8 pessoas e nós identificamos duas áreas de interesse que foram a área de qualificação profissional e economia popular solidária e como resultado dessas discussões foram apresentadas algumas sugestões no PPAG e recomendações ao poder executivo no âmbito dos programas de esperamos também que sejam atendidas os programas 125 consolidação da política pública de economia popular solidária ação 127 inclusão produtiva para o mundo do trabalho as principais alterações sugeridas pelo grupo foram fortalecer as ações de estruturação financiamento e assessoramento para a formação dos empreendimentos de economia solidária e de pequenos empreendedores do Estado com ampliação das metas físicas e financeiras da ação 4562 estruturação e financiamento solidário de unidades produtivas também ampliação das metas da ação 4564 estruturação e manutenção dos espaços para comercialização dos produtos com a previsão de realização de 16 feiras de economia popular solidária no Estado como um todo aumentar a meta física e financeira 4639 formação e assessoramento a empreendimentos de economia popular solidária com vistas à capacitação desses empreendimentos vinculados aos 15 fóruns regionais de economia popular solidária no Estado também pedimos ampliação da meta da ação 4423 para qualificação profissional com vistas à qualificação aprendizagem de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social população LGBT negros população em situação de rua e egressos do cumprimento que cumprem medidas socioeducativas boa noite para todos e obrigado muito obrigado Flávia agora com o eixo desenvolvimento produtivo científico tecnológico tema turismo convido o relator Rodrigo Caetano Arantes primeiramente uma boa noite a todos a mesa composta meu nome é Rodrigo Caetano Arantes sou presidente do conselho estadual da pessoa idosa de Minas Gerais eu tenho toda uma carreira dedicada ao estudo do envelhecimento e dos idosos sou doutor em demografia pelo FMG mestre em gerontologia pela PUC São Paulo especialista em redes de atenção à saúde e graduado em fisioterapia mas tenho atuado atualmente não nessa parte mas na parte de gestão de políticas públicas em especial para os idosos eu participei do eixo turismo e o que ficou relatado foi o seguinte o tema turismo do eixo desenvolvimento produtivo científico e tecnológico foi debatido no dia 6 de novembro de 2018 o grupo de trabalho contou com a participação de 6 pessoas como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações ao poder executivo no âmbito dos programas turismo como fator de sustentabilidade regional identidade turística de Minas Gerais as principais intervenções sugeridas pelo grupo foram acrescentar o território Alto Jequitinhonha na ação 4094 regionalização e descentralização das políticas de turismo com metas física e financeira para o desenvolvimento do projeto Escola na Trilha e para a estruturação da produção local direcionada ao turismo outro tópico garantir o atendimento das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos destinos turísticos via aporte de recursos para promoção de acessibilidade nos equipamentos turísticos e capacitação dos profissionais da área promover a divulgação dos destinos turísticos mineiros nacional e internacionalmente explicitando seus atrativos e segmentação como presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa nós também deixamos bem frisado a importância do segmento de turismo para as pessoas idosas tendo em vista que muitos desses idosos no momento de apresentadoria vêm nesse momento o momento para realmente gastar com turismo e com certas distrações nesse sentido muito obrigado a todos muito obrigado Rodrigo o eixo infraestrutura e logística com o tema município e desenvolvimento regional o Pedro está presente? Pedro Boa noite a todos eu estou numa relatoria até então que eu consegui notar foi do menor grupo na verdade e é um grupo de extrema importância também obviamente que é o município e desenvolvimento regional então nesse sentido eu faço a relatoria porque um já era relator eu estou aqui representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo mas era a ideia de ser o observador de um processo participativo que caminha já como foi colocado há 15 anos e na verdade foi um espaço muito esvaziado então espero que ano que vem consiga se desenvolver mais então como relatoria o tema município e desenvolvimento regional que também inclui as temáticas de saneamento básico e habitação eixo infraestrutura e logística foi debatido no dia 6 de novembro de 2018 o grupo composto por três pessoas discutiram e como resultado foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações ao poder executivo no âmbito dos programas 14 gestão fiscal contábil e financeira do estado 26 desenvolvimento da infraestrutura estadual municipal e regional 46 regularização fundiária e acesso à terra 147 nossa cidade melhor as principais intervenções sugeridas pelo grupo foram assegurar que as águas do rio Arrudas sejam próprias para banho e consumo humano e animal promover a requalificação de bens imóveis de propriedade do estado para serem destinados à construção de habitação de interesse social criar no âmbito do programa 46 regularização fundiária e acesso à terra destinada ação destinada à discriminação desapropriação e arrecadação de imóveis urbanos atualmente ela só existe para imóveis rurais e não para imóveis urbanos entendemos que a habitação ela tem uma necessidade muito grande de uma área urbana também promover a revisão do plano estadual de habitação pois o mesmo foi elaborado em 2009 sendo assim já vai fazer 10 anos ano que vem para sua revisão e normalmente é o limite máximo para a estruturação desse tipo de planejamento apoiar tecnicamente municípios e entidades que promovam acesso à habitação de interesse social garantir o aruguel social como modalidade de auxílio moradia temporário política que até então ela tem servido só apenas para emergência mas entender como política de estado e assegurar a fiscalização e execução das obras públicas porque temos visto o passivo muito grande de obras que já estão concluídas ou mesmo em andamento e na verdade a única coisa que falta é a vistoria de um técnico para a conclusão de todo esse processo então é uma demanda muito grande que o estado vai ter esse passivo vem aumentando cada vez mais mas é importantíssimo reforçar a situação obrigado muito obrigado muito obrigado pedro ainda eixo infraestrutura e logística tema transporte e trânsito relatora Maria Ângela boa noite a todos e todas quase que vazio mas nós estamos aqui como nós marcamos presença quero cumprimentar a mesa nós estamos muito felizes por esta oportunidade o conselho estadual da pessoa idosa se fez presente está aqui a nossa marca que cada bolinha dessa significa um dia que nós participamos e nós fizemos questão de participar de todos os momentos dessa discussão e em especial senhores deputados nós estamos felizes demais eu especialmente com 44 anos de trabalho na educação pública não conheci esse trabalho foi a primeira oportunidade e quero me dirigir ao nosso Vitor que é da Comissão de Transição ontem fiz um elogio à Comissão Organizadora que para vocês que estão iniciando agora é um excelente recurso que a Câmara dos Deputados que a Assembleia Legislativa está oferecendo para o novo governo um suporte para vocês entenderem o que é que a sociedade civil espera de vocês o que é que a sociedade civil espera de um novo governo e nós temos aqui um excelente material nós queremos cumprimentar a vocês que nos deram todo o suporte toda a assessoria para que a gente pudesse transitar com um material de excelente qualidade que é fruto do trabalho da Assembleia Legislativa mas que teve uma linguagem acessível pelo suporte técnico que nós tivemos e que vocês nesta transição e eu sou servidora efetiva da Secretaria de Estado da Educação talvez nesses últimos quatro anos eu não tenha tido a oportunidade de ter sido aproveitada com todo o meu potencial mas nesses quatro cinco dias quatro dias que nós estamos aqui a gente pôde assim ter oportunidade de oferecer e de mostrar a que é que nós vimos e quando me perguntam assim quando é que vai aposentar eu digo assim quando a morte chegar sou uma apaixonada pela educação e sou encantada com o Conselho de Idoso meu presidente ali novato eu tenho um ano que estou no Conselho tenho uma formação especial pela Fundação João Pinheiro que nós tivemos 90 horas de formação para atuar neste Conselho e nós estamos preparados para ajudar vocês nesta gestão nesta área e como educadora e como eu disse nós tivemos quatro anos aí que nós não tivemos a oportunidade de trabalhar na educação de jovens e adultos até porque o Brasil alfabetizado ficou numa outra secretaria e nós pedimos o apoio de vocês deputados que organizem esta ação porque não é só o norte e nordeste de Minas que tem pessoas que não estão alfabetizadas eu sou especialista nesta área sou mestranda na área de alfabetização de crianças jovens adultos e agora de idosos e gostaria de atenção especial que o estado de Minas Gerais na secretaria de estado de educação tenha como prioridade esta ação porque na verdade nós temos um público que está ávido desta necessidade eu estou aqui não para falar de educação estou aqui para falar de transporte e trânsito que foi o grupo que eu participei e eu quero dizer que assim todas essas vezes que apareceram a palavra a expressão pessoa idosa foi porque nós fizemos questão de não é da forma generalizada que nós nos sentíamos incluídos como parte da sociedade nós fizemos questão de que está o grupo ali de idosos levanta a mãozinha aí para eles identificarem nós lutamos para que tivesse a expressão da pessoa idosa que é um número hoje representativo da sociedade que é um número hoje que a gente trabalha para que faça valer como eleitor que seja votante então é importante que a gente tenha uma atenção especial a este público e o meu tema foi eu sou relatora do grupo transporte e trânsito eixo da infraestrutura logística que foi debatido no grupo no dia 7 de novembro de 2017 o grupo de trabalho foi composto de 14 pessoas que identificou duas áreas de interesse que formam os subgrupos transporte metropolitano mobilidade e infraestrutura dos órgãos do sistema estadual de transporte e trânsito e como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações ao poder executivo no âmbito dos programas 011 gestão de trânsito 026 desenvolvimento da infraestrutura estadual municipal e regional 065 apoio aos municípios e ao desenvolvimento regional de Minas Gerais 066 desenvolvimento e integração da infraestrutura de transporte 067 planejamento gerenciamento e fiscalização de serviços e infraestrutura de transporte 79 estradas de Minas infraestrutura e logística 84 operação e segurança dos corredores de transporte 146 Minas integrada e 701 apoio à administração pública as principais intervenções sugeridas pelo grupo foram implantar a banca examinadora volante para o licenciamento de condutores de veículos segundo promover a segurança no trânsito por meio do investimento de campanhas educativas e em tecnologias da informação para fiscalização de trânsito terceiro promover parcerias entre o Estado os municípios para obras de adequação dos corredores viários vários municipais especificamente no município de Belo Horizonte para a construção do novo terminal rodoviário no bairro São Gabriel aqui meu negócio é grande quarto apoiar tecnicamente as prefeituras na elaboração dos planos municipais de mobilidade urbana e garantir a conclusão do plano metropolitano de mobilidade urbana no primeiro semestre de 2019 investir na infraestrutura de transporte metropolitano com a implantação do terminal da cidade industrial da instalação do CFTV e sonorização nos terminais existentes e adequação da atual rodoviária de Belo Horizonte como terminal central do move metropolitano implantar corredores exclusivos para BRT ou BRS em vias de grande fluxo utilizadas pelo transporte público metropolitano sétimo promover a integração tarifária e a unificação dos cartões de bilhetagem entre os sistemas municipais e metropolitanos do transporte público oitavo promover parcerias entre a CETOP DER DENIT e concessionárias de rodovias para a implantação dos pontos de embarque e desembarque garantir a integração entre o sistema de operação do transporte metropolitano e os órgãos de segurança pública visando a segurança dos passageiros décimo promover a integração de dados do sistema de gerenciamento de transportes metropolitanos e do controle inteligente de transportes e sistema de infra e de informações gerorreferenciadas e garantir a entrega do sistema de gestão de transporte metropolitano para o primeiro semestre de 2019 nós fomos aqui bem exigentes colocamos até o prazo incluir instituir o núcleo de pesquisa e planejamento em mobilidade urbana da região metropolitana de Belo Horizonte e o conselho metropolitano de transporte público 12 ampliar metas físicas e financeiras da ação 4185 que é a elaboração de projetos de engenharia com vistas a garantir a elaboração do projeto para os trechos entre a avenida José Cândido da Silveira e o trecho de Sabará entre Sabará e a BR-381 promover a requalificação da BR-367 aí o deputado conhece bem que vai lá que nós não conseguimos estou fiquei 14 anos lá em Jequitinhonha como secretária de educação e assistência social e a gente sempre na esperança de chegar em Porto Seguro pelo asfalto então nós vamos lá promover a requalificação da BR-367 assumindo por delegação a responsabilidade por sua recuperação manutenção e fiscalização promover a integração das balanças de pesagem de veículos públicas e privadas por meio de estudo de viabilidade de elaboração de um aplicativo que promova esta integração e gere dados da fiscalização garantir a implantação das ciclovias ciclofaixas ciclorotas na região metropolitana de Belo Horizonte assegurar a realização de concursos públicos para fiscal de transporte no DR de Minas Gerais estou quase terminando houve ainda aprovação da moção que se segue os participantes do grupo de trabalho transporte e trânsito no processo participativo da discussão do PPAG 2016-2019 revisão para 2019 requerem atenção especial na fiscalização do cumprimento do estatuto do idoso no transporte público interestadual e em especial na garantia da gratuidade de dois assentos para idosos com idade a partir de 65 anos o que não é cumprido pelas empresas concessionárias e aqui vai a acessibilidade a gratuidade e a preferencialidade eu como pessoa idosa de 62 anos servidora pública há 44 anos eu apoio aplaudo e agradeço esse público pelo total apoio que nós tivemos o conselho da pessoa idosa a associação mineira dos idosos por parte de vocês muito obrigada a todos obrigado Maria Ângela desenvolvimento oi pois não pode usar o microfone boa noite boa noite a todos meu nome é Júnior sou da cidade de Sabará faço parte da comissão de usuários do transporte público metropolitano do observatório da mobilidade da BH Trans e do comitê técnico da agência de mobilidade urbana da agência metropolitana algumas observações das propostas apresentadas já passando também para o Vitor da equipe de transição do governo que tem um desafio muito grande que é dar continuidade ao que está sendo construído com relação ao plano de mobilidade da região metropolitana sendo concluído no primeiro semestre de 2019 é extremamente importante dar essa continuidade evitando que esse processo seja encerrado para começar tudo novamente do início então é extremamente importante haja vista que já foi investido se não me engano na licitação 2 milhões e 300 mil reais na construção desse plano de mobilidade então é extremamente importante a sua finalização a construção de convênios de cooperação técnica que foi apresentado entre o Estado e os municípios da região metropolitana para promover a tão sonhada integração terifária do sistema metropolitano de transporte com o sistema municipal dos municípios da região metropolitana aí você tem duas situações os municípios que já tem o mesmo sistema municipal de bilhetagem que é o cartão ótimo com o sistema metropolitano que também é cartão ótimo faz um convênio de cooperação técnica e promove essa integração e os municípios da região metropolitana que tem sistemas diferentes do sistema metropolitano se constrói um convênio de cooperação para que haja a unificação dos sistemas para que promova a integração terifária e colocar uma observação isso é extremamente importante que a CETOP tenha essa iniciativa não os municípios mas que a CETOP tenha essa iniciativa a instalação do circuito CFTV juntamente dos sistemas de sonorização nos terminais metropolitanos São Gabriel Sobinedito Morro Alto Estação do Morro Bernardo Monteiro já tinha sido aprovado nos PPAG de 2016 2017 reforçamos no PPAG de 2018 segundo a CETOP já foi instalado nos terminais Ibirité e Sazedo mas é fundamental a conclusão da instalação desses circuitos haja vista que as imagens serão transmitidas online no CICC da Secretaria do Estado de Segurança Pública nós estamos falando de segurança para o usuário metropolitano do transporte público extremamente importante essa proposta reforça a importância dessa proposta ser instalada e constituída a partir de 2019 essas imagens chegando ao CICC a gestão integrada da CETOP juntamente da Polícia Militar a Secretaria do Estado de Segurança Pública para a promoção de ações coletivas e preventivas à segurança do usuário a Polícia Militar faz o seu trabalho a CETOP faz o seu trabalho a Secretaria do Estado de Segurança Pública faz o seu trabalho porém não há uma gestão integrada dos órgãos de segurança com o órgão de transporte que no caso a CETOP então é fundamental que haja essa integração haja visto nós não estamos falando de aumento de recursos apenas gestão integrada a presença por exemplo da CETOP no CICC da Secretaria do Estado de Segurança Pública com uma cadeira permanente não apenas em situações esporádicas isso é extremamente importante a parceria do Estado com a Prefeitura de Belo Horizonte para a construção do novo terminal rodoviário no bairro de São Gabriel haja vista Belo Horizonte uma das principais capitais do Brasil ainda mantém um terminal rodoviário no centro da cidade que é uma estrutura ultrapassada a localização provoca um trânsito enorme causa inúmeros transtornos então a construção do novo terminal rodoviário é algo extremamente importante o Estado através da CETOP deve apoiar essa construção junto à Prefeitura de Belo Horizonte e por fim a adequação da atual rodoviária de Belo Horizonte como terminal central do BRT Móvel metropolitano com potencial de receber o BRT Móvel municipal para que promova a integração física e a tão sonhada integração terifária do sistema municipal e metropolitano de transporte então tem um compromisso muito grande nessa equipe de transição para dar sequência aos trabalhos que estão sendo feitos pela CETOP e uma observação que eu me esqueço a construção também constituição de um conselho metropolitano do transporte coletivo haja vista que atual o conselho discute multas enfim ele não é um conselho de fato isso é extremamente importante que haja participação dos usuários muito obrigado com o eixo desenvolvimento produtivo científico e tecnológico tema agropecuário e desenvolvimento agrário convido o Guilherme Gonçalves Teixeira boa noite a todos e a todas cumprimento aqui o doutor Jean Wilson presidente da FETAENG e atual deputado federal eleito meu nome é Guilherme sou assessor de política agrícola e cooperativismo da FETAENG e fui eleito relator para o tema agropecuária e desenvolvimento agrário nosso grupo teve a participação talvez o maior número de participantes com 41 pessoas a gente teve participantes da AMEFA da UNICAFES da FETAENG do Conceia então foi uma discussão bastante produtiva e por incrível que pareça apesar do número de membros participantes foi uma discussão bastante convergente e proveitosa os subgrupos de interesse foram recursos hídricos e regularização fundiária comercialização da produção da agricultura familiar e sucessão rural como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações do poder ao poder executivo no âmbito de nove programas sendo eles o programa estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria familiar o programa 025 geração de conhecimento e de tecnologia agropecuária 046 regularização fundiária e acesso à terra 059 apoio à produção sustentável agregação de valor e comercialização do campo à mesa 064 barragens de minas 082 educação do campo indígena e quilombola 122 água para todos universalização do acesso e uso da água 128 segurança alimentar nutricional sustentável 152 programa de desenvolvimento do norte e nordeste as principais intervenções sugeridas pelo grupo inicialmente no programa 09 que é o programa estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria familiar esse é um programa que foi proposto no âmbito do PPAG 2017 mas infelizmente não foi possível a sanção para publicar o decreto de constituição desse programa nesse ano por questões da legislação eleitoral e a gente o grupo achou que esse programa deveria ser mantido para o próximo ano e que o próximo governador faça sanção e publica o decreto criando esse programa que no modo de ver e no entendimento do grupo é um tema de extrema importância para o fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar de Minas Gerais pelo fato da criação dos programas de aquisição de alimento PAA PNAE principalmente a agricultura familiar tem encontrado dificuldades de fazer as suas realizações as suas transações econômicas de forma coletiva no que tange aos aspectos tributários aos aspectos previdenciários aos aspectos da legislação sanitária de modo geral então o apoio ao cooperativismo dentro da agricultura familiar e a agroindústria familiar é um tema de fato relevante para a agricultura familiar de Minas Gerais avançar nesse sentido o grupo propôs o aporte de recursos nas ações 2034 que é o apoio à agroindústria familiar e infraestrutura a ação 4141 apoio ao cooperativismo acesso ao mercado institucionais além de restaurar as ações 4641 e a ação 4642 que tinham sido retiradas na proposta que veio para o PAG neste ano que é o apoio à estruturação das cooperativas da agricultura familiar esses grupos coletivos eles sentem uma falta de um apoio técnico de orientação técnica para constituir essas cooperativas as questões legais as questões de documentação eles estão lá de toda forma buscando se regularizar mas têm encontrado dificuldades dentro do programa 25 geração de conhecimento de tecnologia agropecuária foi sugerido pelo grupo apoiar as ações de desenvolvimento de pesquisa agropecuária e agroindustrial aqui especificamente de respeito a EPAMIG a empresa de pesquisa do Estado que tem dificuldades financeiras para trabalhar suas atividades eles têm lá os recursos para pagamento de folha o Estado arca com esses recursos mas os recursos para custeio da instituição de suas ações de seus trabalhos muitas vezes insuficiente a EPAMIG tem uma estrutura grande em todo o Estado e a proposta do grupo é no sentido que a EPAMIG trabalhe a pesquisa principalmente voltada para a agroecologia e para a agricultura familiar e de forma integrada com a EMATER ter uma integração maior com a EMATER onde a EMATER busque as demandas do público em questão que são os agricultores familiares e a EPAMIG pesquise para a resolução dos problemas dessa categoria de agricultores e a EMATER da mesma forma leve essas pesquisas essas inovações para o campo e não ficar fazendo pesquisa para guardar em plateireira e para enriquecer o currículo de pesquisador esse aqui é um tema que a gente acha de extrema relevância o fortalecimento da EPAMIG e da EMATER da nossa EMATER foi sugerido também ampliar as metas físicas e financeiras da ação 4257 que é o acesso à terra e desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais além de seu escopo com vistas a incluir a regularização fundiária é um tema também crítico no Estado muitas pessoas não têm as suas terras regularizadas e isso acarreta dificuldades para acessar por exemplo o crédito rural acessar as políticas públicas existentes como habitação rural a gente sabe que essa questão da regularização fundiária é um tema que deve ser levado em questão para ser trabalhada fortalecer os investimentos em agroecologia agroestrativismo e agricultura familiar garantir a comercialização dos produtos da agricultura familiar aí aqui eu chamo a atenção para o apoio por parte do Estado na realização das feiras as feiras regionais multiregionais tinha uma proposta lá nesse PPAG para a realização de feiras em algumas regiões a gente propôs ampliar para todo o Estado realizar feiras em todas as regiões do Estado multiregional onde você fortalece os circuitos curtos de comercialização o apoio à agroecologia a produção da agricultura familiar fazendo com que essa produção chegue até o consumidor final localmente e além disso a nossa AgriMinas que é a feira estadual da agricultura familiar imagino eu que seja o maior evento da agricultura familiar a nível de Brasil é uma feira que já é realizada há 12 anos já beneficiou mais de 30 mil famílias de agricultores ao longo de sua existência criando oportunidades de negócios oportunidades financeiras as pessoas têm oportunidade de fazer intercâmbios buscar conhecimento troca de conhecimento conhecimento de políticas públicas a gente já teve o apoio por parte do Estado na realização da maioria das edições da AgriMinas a gente espera que no próximo ano não seja diferente a gente tenha também um apoio um apoio financeiro para a realização dessa feira que é de fato o maior evento da agricultura familiar de repente até do Brasil apoiar a inclusão produtiva e autonomia socioeconômica das mulheres do campo apoiar os projetos profissionais dos jovens egressos das escolas famílias agrícolas como incentivo a sua permanência no campo a questão da sucessão rural tem a sua importância também aqui apoiando as escolas famílias agrícolas o pessoal da AMEFA está aí presente participou do grupo também do debate o apoio a essas escolas famílias agrícolas é um fato importante para a questão da sucessão rural onde o jovem filho do agricultor pode se capacitar nas questões da agroecologia da produção alternativa das tecnologias alternativas e por aí vai então é importante também apoiar a implantação de uma escola família agrícola no território Alto Chequichonha foi uma proposta pelo grupo garantir o acesso a água de qualidade para o consumo humano de sedentação animal e uso agrícola por meio do fortalecimento das ações 1032 que é de construção de reservatórios de médio e pequeno porte ação 4207 tecnologias sociais e infraestrutura hídrica de contenção e reservação de água proteção ambiental garantindo alinhamento com os planos nacional e estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável a questão da água também veio bastante forte no grupo aqui eu aproveito para chamar atenção para o programa Bolsa Verde que foi um programa que inclusive a FETAENG ajudou a trabalhar a constituição dele nosso assessor finado Eduardo ajudou muito na construção desse programa que é um programa magnífico que é de pagamento por serviços ambientais por parte do estado onde o agricultor faz o seu trabalho de recuperação de nascente de manutenção da mata ciliar e o estado paga por isso com recursos do FIDRO do fundo do estado e esse programa ele está meio parado a gente precisa de resgatar isso porque é uma lei esse programa foi constituído em lei e precisa de ser resgatado esse programa que é importantíssimo para as questões ambientais promover a educação ambiental e fomentar o desenvolvimento de tecnologia social em recursos hídricos e finalizando aqui criar ação ações destinadas ao apoio à cadeia da apicultura com equipamentos apicos e veículos não é uma cadeia que está em eminente crescimento dentro do estado a cadeia da apicultura e o agricultor familiar tem aí uma oportunidade de desenvolvimento de garantia de renda ocupação a cadeia da apicultura e aí o grupo teve três moções que aí eu vou lê-las na íntegra são bastante pequenas vou lê-las aqui houve ainda aprovação das moções que se seguem os participantes do subgrupo recursos hídricos e regularização fundiária do grupo de trabalho agropecuária e desenvolvimento agrário no processo participativo de discussão do PPAG 2016-2019 revisão para 2019 requerem a imediata assinatura e entrega dos títulos de domínio rural já emitidos pelo governo do estado solicitam ainda que esta moção seja enviada ao atual e ao futuro governador do estado de Minas Gerais a moção 2 os participantes do subgrupo recursos hídricos grupo de trabalho agropecuária e desenvolvimento no processo participativo do PPAG 2016-2019 requerem aprovação do projeto de lei 3.601 de 2016 em tramitação na Assembleia Legislativa do estado que revoga a lei 11.020 de 93 e finalmente a moção 3 os participantes do subgrupo no processo participativo do PPAG 2016-2019 requerem à Assembleia Legislativa de Minas a exclusão do prazo de 10 anos constante no artigo 15 do projeto de lei número 3.601 de 2016 em tramitação em razão da inviabilidade do acesso a crédito pelo agricultor beneficiário com o título. Finalizo aqui e agradeço uma boa noite a todos muito obrigado. Obrigado, Guilherme. O eixo segurança pública tema infraestrutura das polícias ostensíveis judiciárias e da defesa civil convido aqui o relator José Maria do Santos Júnior. Boa noite a todos. Cumprimento também a mesa autoridade presente doutor Jean Freire. Bem, eu fiquei como relator do tema infraestrutura das polícias ostensiva e judiciária e da defesa civil. O eixo de segurança pública que foi debatido hoje dia 8 de novembro de 2018 e o grupo de trabalho contou com a participação de 25 pessoas. Como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 03 gestão estratégica da investigação criminal. 04 infraestrutura e logística da polícia civil. 06 valorização e capacitação do servidor da polícia civil. 011 gestão de trânsito 029 minas mais resiliente 110 polícia ostensiva 123 educação profissional em segurança pública e 205 gestão integrada de segurança pública. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram assegurar recursos para aquisição de equipamentos instrumental imobiliário para o Instituto Médico Legal, especialmente para o atendimento a vítimas de violência sexual. garantir recursos para aquisição de imobiliário e de escritório para as delegacias no Estado com vistas a melhorar e atender ao público e assegurar melhores condições de trabalho para os policiais. Garantir acessibilidade no atendimento telefônico nos números 180 190 192 193 199 181 e Disque 100. aportar recursos na ação 2004 gestão da frota sob gestão da polícia civil do Estado de Minas Gerais com vistas à aquisição de veículos e à manutenção da frota em condições adequadas. Nesse caso, como a discussão foi hoje, eu me lembro bem que eu estava participando dela, foi dito principalmente a questão do canil que parece que a polícia civil realiza algumas investigações e na hora de realizar as operações policiais muitas das vezes a demora do canil chegar com os animais e a operação cabra por não resultar nenhum efeito. Outra questão também foi os veículos de rebecão que até eu comentei, eu vivo em área de risco, hoje demora em torno de cinco horas a chegada de um rebecão. Eu fico pensando no impacto daquilo para as vítimas, não só para os familiares das vítimas. Outra foi ampliar meta financeira da ação 2005, infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação para aquisição de equipamentos de informática para as unidades da polícia civil. Foi salientado bem o sucateamento hoje das unidades da polícia civil. assegurar recursos para a reforma física e estrutural das delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEANS, e a reestruturação da delegacia especializada de investigação de crimes de racismo, xenofobia, LGTBfobia e intolerâncias correlatas, DECRIM. Foi dito até pela autoridade lá no momento que hoje em termos de estrutura não tem condições de realizar realmente o atendimento a essas pessoas que vão procurar essa unidade. Implantar banca examinadora volante para o licenciamento de condutores de veículos, realizar campanhas de orientação às mulheres sobre a sede e importunação sexual no transporte público metropolitano. Me parece que foi dito lá, eu não sabia, parece que já tem um vagão único para as mulheres, mas deveria ser colocado outra cor para que se identificasse melhor. Implantar o sistema olho vivo para vigilância por meio de câmeras nas regiões de maior incidência de criminalidade. Eu estava discutindo lá o colega, principalmente, acho que vai ajudar muito nas ações da polícia militar, que desempenha seu papel muito bem, mas ia ajudar bastante. Também a polícia civil no ato da investigação. aportar recursos para a construção de unidade do Corpo de Bombeiros no município de São Francisco. Nesse momento, o pessoal do Corpo de Bombeiros assegurou principalmente a questão que eles atendem qualquer município, mas a questão do tempo de atendimento, que, no caso de implantar essa unidade do Corpo de Bombeiros no município de São Francisco, ia reduzir bastante esse tempo de atendimento. Houve ainda a aprovação de algumas moções que se seguem aqui. Eu vou ser bastante rápido, também são curtas. Os participantes do Grupo de Trabalho de Infraestrutura das Polícias Ostensiva e Judiciária e Defesa Civil no processo participativo de discussão do PPAG 2016-2019, revisão para 2019, requerem que seja solicitada a presença de representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Rodoviária Federal nas reuniões promovidas pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP. Acho que já foi até dito aqui, mas está se orientando aqui também no texto. Pela Agência Metropolitana, incluindo as reuniões promovidas pelo Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, além do Conselho Metropolitano de Transporte Público e Observatório da Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Manifestaram também o apoio à solicitação de unificação dos sistemas de notificação de ocorrências em um único sistema de registro. Também requerem que seja reservado assento permanente de outurno no CICC a fim de permitir maior integração junto aos órgãos de segurança pública, objetivando a diminuição no tempo de resposta para as demandas relacionadas à segurança no transporte público metropolitano. Também teve uma moção em anexo até de um representante do Sindipol, o Sindicato da Polícia Civil, requerendo a nomeação e posse dos 546 excedentes do concurso de investigador no ano de 2014, que expira em agosto de 2019, de forma improrrogável. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Termino aqui. Muito obrigado, Zé Maria. Eixo segurança pública, tema prevenção ao crime de justiça criminal, o relator Guilherme Vargas César. Pode. Boa noite, eu vou ser breve. Faltou o programa 029, uma Minas mais resiliente, não foi dita. E tem lá, tem uma prioridade que eu entendo que é prioridade, porque foi proposta o ano passado e não chegou até as autoridades competentes para a avaliação, que seria a aquisição de duas, de dois caminhões-pipas para atender o norte de Minas, que vem sendo assolado a população de lá, que não tem condições de implementar quando tem emergência, elas não podem ter, serem atendidas pelo governo estadual ou federal para chegar água potável para elas. Então, esse grupo precisa desses veículos, desses dois caminhões-pipas, seriam dois, na faixa de 600 mil, os dois, 300 cada um, para adquirir, para que essa água chegue até eles, porque eles estão, além de não ter, que é uma região assolada com a seca, e eles não têm água. E isso ocorre morte infantil, as crianças morrem porque bebem água, às vezes, a água que eles dão sem nenhuma descontaminação, elas tomam essa água e elas morrem. E é um dos mais baixos IDH de Minas. Então, esses dois caminhões vão realmente dar vida a essas pessoas que precisam disso. E tem um outro que é... Eu não lembro que... Dá licença. No relatório que nós fizemos, tem. Eu não recordo que foi a outra pessoa que fez essa inclusão. Todas as propostas serão analisadas. ela não está aqui no relatório, mas foi recebida. Ok. Muito obrigada. Boa noite. Agora o Guilherme Vargas. Boa noite, doutor Giandres, demais presentes. Me sinto muito à vontade de falar sobre participação popular, uma vez que atuo nos programas de prevenção da política de prevenção dos estados de Minas Gerais, programa mediação, CEAPA, PRESP, fica vivo, onde a participação popular é a essência, a raiz desses programas. Então, passo a ler o relatório redigido e peço desculpa, mas fiz algumas pequenas alterações por achar que queria mais didática a leitura. O tema prevenção ao crime e justiça social do eixo segurança pública foi debatido no dia 8 de novembro de 2018. O grupo de trabalho composto por 39 pessoas identificou três áreas de interesse que conformaram os grupos. Direito à vida, inclusão social e participação social. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG e de recomendação ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 194. Políticas sobre drogas. 203. Prevenção social à criminalidade. 726. Acesso à justiça. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram fortalecimento às ações do PROERDE nas escolas do Estado. O projeto de capoeira no âmbito municipal da cidade de Belo Horizonte que ocorre na região central, que conte com a participação de jovens moradores de periferia para a discussão das questões de mortalidade juvenil, principalmente da juventude negra. A criação, criar uma ação destinada à capacitação de policiais militares pertencente ao grupamento especial de policiamento em área de risco, o GEPAR. Ampliar metas físicas e financeiras da ação 4379, prevenção social às violências e criminalidade, convistas a fortalecer a mobilização social e a participação popular no enfrentamento às violências de acordo com o conceito de segurança pública cidadã. Isso se daria através da criação de fóruns comunitários e de projetos comunitários. Realizar, no escopo do programa Mediação de Conflitos, projetos temáticos relativos ao enfrentamento à violência doméstica. Um ponto importantíssimo de atenção, justamente por ser um crime, uma violência muito velada e com muito acesso ao programa. Asegurar a inclusão social a pré-egressos e egressos do sistema prisional com vista ao fortalecimento de vínculo comunitário e familiares, bem como a formação profissional e a inserção produtiva no mercado de trabalho. Criar a ação destinada à paternidade responsável sobre a gestão da defensoria pública através de exames de DNA. Instituir a ação sobre a gestão da defensoria pública destinada à promoção de resolução de conflitos nos locais onde eles acontecem, promovendo a solução dos conflitos e evitando a judicialização das ações, bem como a participação dos envolvidos nessa solução. realizar ampliação das ações destinadas aos cumpridores de alternativas penais e ampliação das metas físicas e financeiras da ação 2068, capacitação de membros, servidores e cidadãos por meio da Escola Superior da Defensoria Pública para execução no interior do projeto Defensoras Populares, que é um projeto que já acontece na capital, mas ele não acontece no interior. Houve ainda a aprovação da moção que se segue. Os participantes do Grupo de Trabalho Prevenção ao Crime e Justiça Criminal no processo participativo de discussão do PPAG 2016-2019, revisão para 2019, requerem que seja assegurado tratamento exclusivo ao idoso em temas em todas as políticas de segurança pública com atendimento especializado a esse segmento da população. Por fim, eu gostaria de finalizar na fala, convidando a todos para conhecer a política de prevenção. É uma política reconhecida internacionalmente, com várias pesquisas que mostram sua eficácia e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Guilherme. E agora, por último, o eixo de segurança pública, tema sistema socioeducativo e prisional, a relatora Regina Helena Cunha Mendes. Boa noite a todos, a quem eu cumprimento, inclusive, pela tenacidade de estar aqui até agora. Cumprimento o deputado Jean Freire, coordenador da comissão, presidente, desculpe. E tem alguém representante da comissão de transição aqui ainda? Não, não, teve que se retirar. Uma pena. Bem, pediram que a gente se apresentasse. Eu sou Regina Cunha Mendes, sou psicóloga, pós-graduada em saúde mental e trabalho e que estudei, pesquisei e trabalho com adolescentes. Então, dessa forma que eu cheguei à relatoria, a eleita relatora deste grupo, que discutiu o tema Sistema Socioeducativo e Prisional, que debateu hoje. E, como resultado dessas discussões, em dois grupos, nós nos dividimos no grupo Sistema Socioeducativo e Sistema Prisional. Após várias discussões, chegamos às seguintes sugestões de alteração no plano plurianual e às seguintes recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 204, rompimento da trajetória infracional dos adolescentes do Estado, programa 205, gestão integrada de segurança pública e 208, infraestrutura do sistema prisional. Quais as principais intervenções sugeridas pelo grupo? Primeira, incluir as regiões Sul e Vale do Aço e ampliar as metas física e financeira na Ação 4052, que é a ação que diz respeito ao atendimento aos adolescentes desligados do Sistema Socioeducativo, com vistas ao fortalecimento de vínculos comunitários, familiares e sociais. E a promoção e execução do eixo profissionalização, também dentro do SINAS, é um dos eixos do SINAS, com vistas a proporcionar ao adolescente em cumprimento de medidas de internação, sua inserção no mercado de trabalho. Esta é uma grande dificuldade em vida hoje. Esses adolescentes que tiveram seus direitos violados ao longo da sua existência, eles, muitas vezes, conhecem as políticas públicas quando entram no sistema socioeducativo e, quando saem, uma dificuldade muito grande de acessar o mercado de trabalho. Outra proposta, assegurar segurança no transporte dos adolescentes, em cumprimento de medidas de internação e de internação provisória, nos deslocamentos para audiências e tratamento de saúde, com aquisição de veículos. Essa também é uma dificuldade e, muito mais do que assegurar segurança, que é uma redundância, um pleonasmo, mas é garantir o direito a esse adolescente de ter o atendimento na área de saúde, de ser escutado nas audiências das quais ele participa dentro desse processo. A outra proposta, garantir recursos para a execução das propostas de reestruturação do sistema sócio-educativo, elaboradas pelo grupo de trabalho designado pelo governador por meio do decreto 420, de 8 de agosto de 2016, para a execução dos eixos definidos pelo SINASE. E aqui é muito importante, deputado, e eu peço uma atenção muito grande a essa proposta, nós trabalhamos durante dois anos na discussão e na construção de propostas para o sistema, a reestruturação do sistema sócio-educativo. E isso começou com a participação da sociedade, que, em audiência, com o secretário de Planejamento, o senhor Eulvécio Magalhães, fomos discutir as demandas para o sócio-educativo e aí foi instaurado esse grupo de trabalho, que se reuniu, foi um trabalho grande que foi feito e que tem lá as propostas para a reestruturação desse sistema. Algumas já têm funcionamento, que é as medidas de bem aberto serem transferidas para a CEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas precisamos de recursos para executar as outras propostas. Há outro ponto importantíssimo, implantar a escola de sócio-educação com vistas à formação específica e continuada dos trabalhadores do sistema sócio-educativo conforme previsto na regulamentação de SINASE. Hoje, as pessoas que procuram, que fazem concurso para o sistema sócio-educativo, até pela cultura nossa, eles vão na lógica do sistema prisional. Tem uma formação pequena inicial, mas, para mudança de cultura, para que esses adolescentes sujeitos em desenvolvimento, eles tenham condição de serem realmente atendidos dentro da sua necessidade e com toda a possibilidade de mudança de vida, porque muitas desses que cometem ato infracional, na verdade, a única referência que eles conhecem é daquele sujeito lá que trabalha no tráfico, então, a eles precisa ser apresentada uma outra possibilidade de vida. e os profissionais que trabalham com a sócio-educação, eles precisam também internalizar toda essa mudança de cultura, mas que hoje está no papel que, infelizmente, na prática, ainda não temos. As outras propostas. Criar, e já estou terminando, criar ação destinada à execução do projeto Café com Palavras nas unidades prisionais, visando a socialização dos custodiados, implantar oficina de fabricação de vassoura artesanal e de reciclagem de papel nas unidades prisionais do Estado, e outras também, porque só essas. Mas, enfim, implantar anexos exclusivamente femininos em instituições prisionais mistas, em atendimento à Política Nacional de Atenção a Mulheres em Privação de Liberdade e Agressas do Sistema Prisional, priorizando as unidades instaladas em territórios com maior população carcerária, aportar recursos na Ação 4.603, Unidades de Saúde do Sistema Prisional, com vistas a assegurar atendimento à saúde da mulher custodiada, implantar alas específicas para a população LGBTI em cumprimento de pena privativa de liberdade no Sistema Prisional do Estado, assegurar acompanhamento social aos egressos do Sistema Prisional, com vistas à sua socialização, recuperação de vínculos comunitários e familiares e inserção produtiva, garantir acesso à documentação pelos custodiados no Sistema Prisional. Bem, são essas as propostas, agradeço e coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Muito obrigado, Regina. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, a participação, a todos que participaram, alguns tiveram que sair mais cedo, a vocês que ficaram aqui, e repetindo o que eu venho falando, como presidente da Comissão de Participação Popular, e alguns relatores também ali reforçaram isso. é importante chamar as pessoas para serem ouvidas, para participar, é importante o processo também que a gente possa empoderar mais e ir até as pessoas ouvidas, ouvi-las, mas o mais importante é cumprir o que as pessoas aqui colocam. E eu não vou conseguir sozinho fazer com que isso seja cumprido. Eu preciso que vocês também empoderem a Assembleia Legislativa, empoderem a Comissão de Participação Popular e participem de maneira efetiva nesse processo. Nós os chamaremos aqui o ano que vem e que vocês possam estar... O ideal seria que a gente conseguisse receber, recebemos todas, mas, no montante de 20 milhões, os custos passaram bem mais de 20 milhões. Então, a gente não consegue colocar aquele recurso que se pede ou que todas essas propostas passem. Muitas vão ser transformadas em requerimento e que a gente possa, o ano que vem, conseguir que aposte mais recursos, que 20 milhões é muito pouco, que a gente aposte mais recursos para que seja cumprido o máximo possível. Um grande abraço a todos, um bom retorno para casa. e eu agora vou enfrentar a estrada que a companheira falou ali, a BR 367, para chegar no Vale de Jequitinhonha pela madrugada para ações parlamentares que faço todo final de semana. Um grande abraço a todos vocês, bom retorno à casa. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.